Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda do Futebol Debate. Futebol paulista arrebentando no Campeonato Brasileiro, quatro rodadas, três times de São Paulo lideram o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, o Santos e o São Paulo, que ganhou agora há pouco lá em Fortaleza com o gol do Hernanes, três paulistas em primeiro lugar com dez pontos de doze possíveis nas primeiras quatro rodadas. Essa é uma atração do programa de hoje, matérias especiais, debate, muita conversa, hashtag Mesa Redonda, presidente do Santos, José Carlos Pérez está aqui, o homem quando vem aqui, o bicho pega, vocês sabem disso, né? Presidente José Carlos Pérez, hashtag Mesa Redonda, mande perguntas pra ele e também conosco uma história de recuperação, o Elton, lembra do gato da copinha? Pois agora ele é campeão, nós vamos contar essa história também. Amigos, de volta com Mesa Redonda, futebol, debate, boa noite Guilherme Camarda. Boa noite Flávio Prado, boa noite pra você de casa e eu já aproveito pra pedir pra você seguir a gente nas redes sociais, no Twitter é arroba Mesa Redonda, no YouTube você vê nossos vídeos lá pelo YouTube barra Mesa Redonda e você acompanha o programa ao vivo também pelo aplicativo da TV Gazeta ou pelo site gazetesportiva.com. Você pode mandar sua foto ou vídeo pelo canal do torcedor pelo WhatsApp 11994791633, repetindo 994791633. E claro, interaja conosco pela hashtag Mesa Redonda no Twitter, faça sua pergunta para os nossos convidados e você pode ganhar dois presentes maravilhosos hoje. Hoje você faz sua pergunta e pede lá. Tem essa camisa do Santos que o nosso presidente trouxe, dá uma olhada aí. Camisa linda do Santos. E também a camiseta do Aldax, que o Ricardo da Lure Esportes mandou pra gente. É um pra cada, tá gente? Manda sua pergunta. Ah, são dois presentes diferentes. Dois presentes diferentes. E também, ah, responda a nossa enquete, claro, pelo site gazetesportiva.com, qual estilo de jogo vai se dar melhor no Brasileirão? Felipão ou Sampaoli? Responda lá, gazetesportiva.com, beleza? Não é quem vai ganhar sábado. Não, não. É qual estilo vai prevalecer. Qual estilo é? Perfeito. É do estilo. Muito bom, muito bom. Ó, seguinte, a gente tem durante todas as últimas semanas, a gente tem ficado nos tantos tops do... Do... Do Twitter. Do Twitter, ok? Só que eu acho que a gente precisa também devolver algo pras pessoas. Se a gente entrar no Twin Top, vocês podem pedir alguma coisa diferente. Meu Deus do céu. Não, envolvendo você, envolvendo o Chico, envolvendo o Guilherme e eu. Eu não vou pulando fora. Não vamos meter os convidados nisso, não. Tem que ser coisa envolvida. Mas assim, não vou envolver os convidados, mas não tá na hora da gente dar um presente. Uma coisa diferente. Sei lá, você pensa. Dá um exemplo aí. O quê? Ai, meu Deus do céu. Não sei. Alguma coisa. Tipo assim... Jantar a luz de vela com o senhor. Pode ser. Ou com o Celso. Pode ser. Pronto. Jantar a luz de vela comigo. Tipo assim... Um cara bem fortão. É uma proposta. Não é? Não é? A gente não tá se dispondo a fazer isso. Por exemplo, o Chico cantar o hino do Palmeiras. Isso. Pode pedir também. Tipo assim, o Guilherme Camarda... Você não faz aquelas dancinhas aí? Fazer uma das suas dancinhas aqui. Dançar ao vivo. Por exemplo. Sei lá, o Miller. Vamos pensar. O Miller dançar? As pessoas são criativas. É claro que tudo tem limite. Mas dentro do limite do futebol... Beleza? Valendo? Todo mundo topa? Fechou. Todo mundo topa, o Miller? Eu topo. Não tem alternativa. Nós temos que entrar no stand-top. Tem que avisar. Quando a gente entrar no stand-top, você tem direito a fazer um pedido. No Brasil. Aí, por exemplo, nós estamos em quinto. Subimos para quarto, outro pedido. Subimos para terceiro, outro pedido. E assim vai. Meu Deus do céu, Flávio Prado. Vocês não se desafiam, gente. Vamos lá. Vamos embora. Hashtag mesa redonda. Hashtag mesa redonda. Eu ia falar um negócio, mas às vezes já é demais. Se eu não fizer o fácil aí, não. Cada um que assuma a sua. Cada um que assuma a sua. Hashtag mesa redonda. Vamos botar em top para você ter o direito de escolher um pedido especial em homenagem ao Dia das Mães. Também. Hoje nós temos aqui, claro, cumprimentando todas as maravilhosas mães do mundo. As que já se foram e as que estão aqui e as que serão. Mas em cima disso, é um presentinho do Dia das Mães que nós vamos estar. Tem papelzinho de bobo um pouco, né? Vamos embora. É. Não tem problema. A gente tem que cuidar rosas para a Michele, né? É isso aí. Se a Michele estiver aqui. O presidente José Carlos Pérez está conosco. Vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu até agora no mandato do presidente Pérez. Socorro! Socorro! José Carlos Pérez nasceu em 17 de julho de 1948. Natural de Monte Azul Paulista é formado em administração de empresas e vem do mercado financeiro, onde teve grande destaque durante toda a carreira. É sócio do Santos há mais de 40 anos. Em 2017 foi eleito presidente do clube em um pleito polêmico. Um ano depois escapou de um processo de impeachment. Ameaçado chegou a comparecer na Vila Belmiro usando um colete à prova de balas. Recentemente inovou e trouxe o técnico Jorge Sampaoli. Agora quer alçar novos voos, na temporada de 2019, com o alvinegro praiano. Hoje, José Carlos Pérez é o convidado do Mesa Redonda. Com ou sem colete à prova de bala, presidente? Boa noite. Boa noite a todos aí da Gazeta, os amigos, integrantes aqui da mesa. Sem, só na paz agora. Acabou, né? Tá suzegado. Se Deus quiser, acabou. Tá legal. Agora, as perguntas estão liberadas. Hashtag Mesa Redonda, o Guilherme tá aí pra receber, as perguntas virão. Já estão mandando já. Já estão mandando? Já estão mandando. Ótimo, ótimo. E o Elton esteve aqui num momento muito difícil, talvez o mais difícil da vida dele. Jovem jogador, acabou sendo pego com documentação falsa. O Vampeta deu a mão pra ele, no momento que a coisa tava muito complicada. Aliás, o Vampeta já deveria estar com a gente hoje aqui, eu atrás de avião. Felizmente, probleminha do pessoal do Vampeta resolvido. Semana que vem ele estará conosco. E o Elton vem aqui porque a gente quer também falar agora sobre o lado positivo. O Aldax voltou à série A2 do Campeonato Paulista. E você teve participação nisso, né, Elton? Boa noite. Boa noite, boa noite, Flávio Prado. Boa noite, amigos. Zé, nós estamos, assim, em comemoração. A gente conseguiu o tão sonhado acesso pra série A2 e o elenco e toda a comissão tá muito feliz com isso. Eu também, apesar de tudo que aconteceu, graças a Deus, a oportunidade que o Vampeta me deu, eu tenho mostrado com resultados. Então, isso é o mais importante. E o mais engraçado é que a vitória do Aldax foi em cima do Monte Azul. Aí que eu vi que o Frederico de Pérez nasceu em Monte Azul. Mas os dois subiram, não é isso? Os dois subiram. Os dois subiram. Então, beleza. Então, tranquilo. Miller, boa noite. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar os melhores momentos do São Paulo. Mas o São Paulo que de 12 pontos conseguiu 10. Só um trailerzinho do que a gente vai ver os lanchos e depois a gente vai comentar mais profundamente. E gol do Profeta. Boa noite, Flavito. É. O Tricolor, de novo, venceu hoje. Venceu bem. Eu assisti o primeiro tempo. Muito movimentado. Tanto Fortaleza quanto São Paulo tiveram chances de gols, né? No primeiro tempo. E no segundo tempo, o Cuca abriu mão do terceiro volante, colocou o Hernandes. E o Profeta foi e fez o gol da vitória do Tricolor. Se o mestre estivesse aqui... E fez... Três volantes. Três volantes. Aí ele tirou um dos volantes e a coisa... Na verdade, ele botou o Hudson na lateral, tirou o Igor, colocou o Hernandes e aí o time do São Paulo andou, né? Estamos já com os melhores... O jogo do São Paulo acabou agorinha. Acabou de acabar. A gente está acabando de fazer edição. Já, já a gente vai falar. Três paulistas em primeiro. Surpreende, Santos? Não, não me surpreende, não, Flávio. Boa noite. Boa noite, amigos. O Palmeiras, eu acho que já era esperado pelo elenco que tem. O Santos, que a gente nunca valorizou muito o elenco que tem, mas tem um técnico... Para mim, foi um grande acontecimento do futebol brasileiro nesse ano e que está fazendo o time jogar bonito, quebrando até paradigmas, crenças de que... e provando que técnico faz total diferença. E o São Paulo já vinha numa certa evolução, né? No Campeonato Paulista, com o Cuca. É um bom começo dos três, não me surpreende, não. O Corinthians me decepciona um pouco. Achava que poderia também estar um pouquinho melhor do que está. Mas os três ali na frente... e não me surpreende, não, Flávio. O Chico, tem dor de cotovelo dos outros técnicos com relação ao São Paulo ou não? Olha, Flávio, evidente que sim, né? Porque o São Paulo está bem pra caramba. E outra coisa, introduziu um futebol diferente. Não é o mesmo futebol que se jogava no Brasil. Tanto é verdade que até o Corinthians, no sábado, se mostrou mais ofensivo. Tudo bem que veio o entrosamento, o time do Corinthians teve vários jogadores substituídos aí. É uma nova safra. Mas mesmo assim, o Corinthians atacou. Atacou muito. Criou cinco chances de gol e não conseguiu fazer nada. Mas é um Corinthians diferente. É um Corinthians que, sem dúvida nenhuma, tem chances também de chegar. Agora, quanto ao São Paulo, no Santos, ele vai dar certo, como já deu. Agora, com certeza, pode chegar ao título. É um descantidado só chegar ao título. Eu me acho. Eu me acho. Eu me acho. Porque quando você começa a andar... Lembra do Corinthians? Ah, ninguém acreditava nada. Ele vai fazendo ponto, vai fazendo ponto, vai fazendo ponto. E daqui a pouco a coisa pega. Miller, o Cuca tentando novos sistemas. Hoje mesmo teve que mudar o sistema de jogo. Quanto tempo demora pra esse time de São Paulo pegar uma cara? É a sequência de jogos, Flávio. Tem os dois atacantes que não jogaram. O Pablo e o Pato. Quando tem desfalques, pra você ter uma ideia, o Cuca entrou hoje com três atacantes, mas três atacantes baixos. O Everton, o Anthony, são jogadores baixos. Então, não tem aquela dinâmica de bola aérea. Mas a dinâmica do São Paulo, pela bola no chão, prevaleceu bastante porque o meio o campo estava muito consistente na marcação e os três atacantes com liberdade pra poder criar lá na frente. Eu acho que o Cuca, no segundo tempo, quando entrou o Hernandes, muda o meio campo porque tem mais qualidade técnica. O Hernandes chega muito bem. Então, até que o gol dele foi assim. Chegou de trás, como ele sempre, bem em seu estilo e bateu na saída do goleiro do Fortaleza. Ele correu 70 metros pra poder chegar na área e fazer o gol. Como se fosse centroavante. Quando ele estiver bem fisicamente, com certeza ele vai jogar o tempo todo, até porque o São Paulo precisa abrir mão do terceiro volante e colocar o Hernandes. Mas em relação ao campeonato paulista, ele já está bem, né? Está melhor. Ele está melhor. O Cuca tem preservado ele por conta disso, a parte física. O Ligueiro, de novo, teve problema hoje. Que coisa esse rapaz. Exatamente, ele voltou de contusão e voltou a sentir de novo, né? E ele é muito importante pra esse sistema do São Paulo, que ele é um volante, entre aspas, mas ele tem essa saída de jogo. Um chegado. É, ele é muito bom jogador. Ele bate, ele chuta bem de fora da área, né, Flávio? Então, acho que o São Paulo Cuca, como arma bem as suas equipes, toda equipe que passou, ele sempre arma bem as suas equipes, ele tem um sistema de jogo já pré-definido, né? É claro que com a exceção dos desfalques, ele foi obrigado a improvisar hoje, mas a improvisação dele, é uma improvisação que no Paulistão já vinha dando certo, né? Com o Hudson na lateral direita e o Hernandes pelo meio. Então, acho que quando você improvisa e o time todo está numa consistência boa, aí não tem margem de erro grande. Flávio, desculpa, chamou a atenção também, já há um tempo, né, o trabalho do Rogério sendo no Fortaleza, mas é um futebol bonito de se ver também. Tanto que o Fortaleza, em algumas oportunidades, poderia ter aberto o placar, ter feito gol. Primeiro tempo, principalmente. É, especialmente. A gente tem falado muito de treinador, de postura, e o Rogério Senna já tinha mostrado isso no São Paulo, principalmente no começo do trabalho dele, talvez até por influência do próprio Sório. É técnico também que a gente defende, que vê o futebol de maneira ofensiva, né, que busca o resultado. Eu acho muito positivo para o futebol brasileiro e achei interessante também ele ter continuado no Fortaleza, porque com um time também com menos recursos, mais limitado, no elenco mais limitado, ele é mais um exemplo de que essa limitação, desde que bem trabalhada, bem treinada, pode apresentar um futebol bonito. Presidente Pérez, o Rogério Senna é marcado positivamente, claro, no São Paulo? Você entende que um dia ele pode trabalhar no Santos, no Palmeiras, no Corinthians? Como é que você vê isso? Pelo menos pela ótica de hoje. Olha, eu entendo que ele tem que jogar mais equipes pequenas ou médias, como o time do Fortaleza, e com certeza absoluta ele vai tirar esse estigma de ser do São Paulo, identificado com o São Paulo, que até é uma coisa bonita, né? Claro. Porque ele teve uma passagem maravilhosa pelo São Paulo, grande goleiro, mas eu acho que ele precisa de algumas equipes e aí sim é hora de ir para um time grande, já sem... Hoje ainda é cedo, né? Eu acho que hoje é cedo, ele tem que passar por algumas equipes menores, na minha opinião. Ô Elton, como é que você responderia essa pergunta do Guilherme? Que futebol vai prevalecer? Futebol avançado, avançado que eu digo, bem ofensivo do São Paolo, ou futebol mais aqui atrás do Filipão? Como é que você vê? O que você está sentindo no momento do futebol brasileiro? Ah, o futebol brasileiro mudou muito, né? De alguns anos pra cá, é... Os atletas brasileiros, eles têm mais base no futebol europeu agora, a gente que está copiando eles. Mas eu acho que pro futebol brasileiro, eu acho que o futebol ofensivo funcionaria melhor. Acho que o São Paulo se daria melhor bem nessa situação aí. Acho que ele ganharia mais em relação a esse estilo de jogo. Escuta, você é grandão pra caramba. Você vai pra frente e tenta fazer o gol de cabeça ou não? Ah, nas bolas aéreas eu tenho que ir, né? É a minha oportunidade de estar tentando finalizar. Você conseguiu marcar algum gol? Fiz, fiz um gol no campeonato carioca e aqui também. O Miller, o São Paulo já tem condição de encarar um time do tipo assim do São Paulo, um time como o Palmeiras? Ou ainda, porque o Cuca a gente não vê, mas o Cuca está com cinco, seis jogos. Já está pronto pra isso? Tem condições desde que o time esteja completo, né? Acho que com o Pato lá na frente, com o Pablo, o São Paulo tem condições sim. Até porque clássico, você sabe muito bem que a rivalidade prevalece sempre, né? Agora é claro que a gente vê o Santos e o Palmeiras um pouco à frente do São Paulo e do Corinthians. O Cuca, pelo que você entende, é um técnico, ele entra no lado ousado ou do lado mais conservador? Eu acho que ele entra no lado ousado, mas com restrições. Até porque ao mesmo tempo que ele entrou hoje com três atacantes, ele entrou com três volantes. Quer dizer, então é aquela... Tem um jeito meio próprio, ele ainda é um dos poucos que joga com marcação individual. Sim, sim. Um negócio meio curioso, né? Nada contra, mas assim, eu gosto, eu gosto de futebol ofensivo, né? Mas assim, nada contra o que eu digo, é uma ideia de jogo dele e acabou. E ganha, né? Ele tem conseguido o resultado. Exatamente. É que acontece o seguinte, quando o São Paulo estava muito exposto no meio campo, quando você tem um meio campo fraco na marcação, estoura na defesa. Ele reforçou o meio campo e aí os zagueiros estão mais tranquilos agora. Até porque com três zagueiros, você tem que proteger a defesa, né? Perdão, três volantes, você tem que proteger a defesa. Mas eu acredito que o Hudson não pode jogar na lateral. Você tem um lateral de ofício? Coloca o lateral de ofício, o Igor Gomes, tá ali, o Igor Vinícius, né? Tá ali. E tem o Bruno Pérez também. É, exatamente. Dois laterais, pra que você vai colocar o Hudson lá de lateral? Deixa ele de volante, pô. Só abre mão de um volante porque o Hernandes não é um volante que fica parado ali. Então, acho que ele vai ter que ter essa sensibilidade ali na frente. Até porque quando jogar contra os times de qualidade, Santos, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, aí já é uma outra coisa. Não, e fico imaginando que pensa os laterais, né? Dois laterais de ofício. Aí vai lá o técnico e põe um volante improvisado. Os caras ficam pensando assim, pô, tô com moral aqui, hein? Mas só um pequeno detalhe, melhorou o time, né? Esse é um pequeno detalhe. O time não ia nem se classificar, ele meteu com o São Caetano e funcionou. Flávio, a gente, o treinador, às vezes, tem confiança no jogador e não tem confiança em outro, né? A gente tem que respeitar a vontade do Kuka. Eu acho que ele tá certo. Se ele confia no Hudson, coloca o cara na lateral direita. Alguma coisa o Hudson vai fazer. Não, e hoje, quando ele tentou jogar com o jogador, eu entendo o Miller, tá certo. E até o Santos, pô, o cara está... Mas a verdade é que quando ele reforçou aquele lado, ele reforçou mais o meio-campo, a coisa andou. Como é que foi no Santos, presidente, o Kuka? Ele ajeitou rápido a casa lá, né? Não, no Santos, ele foi muito bem, né? Ele pegou a equipe, a equipe que tava quase que entre os quatro que iam cair. Aí eu tive ideia, liguei pro Kuka, trouxe ele pro Santos. Eu acho que ele teve uma passagem muito boa pelo Santos. Ele é um motivador, é um cara de vestiário. Também na preeleção que ele faz, é impressionante. O que ele fala na preeleção acontece, coincide com o jogo. Então, ele foi muito bem no Santos, um grande treinador, né? Com o objetivo de levar a equipe. Não conseguiu levar pra Libertadores, mas ficou próximo ali, né? O time deu uma decaída nas últimas rodadas. Ele já apresentava um problema do coração e já conversava muito com a gente. Mas é um baita treinador. Ele acha um treinador top e joga pra frente também. E sabe se defender na hora que tem que se defender. Verdade. Ô, Miller, o time do São Paulo, o Kuka nunca perdeu a identidade com o São Paulo, né? Falava-se muito que ele tinha muito contato com o Juvenal, que ele falava toda hora com o Juvenal. Ele sonhava com essa volta. A impressão que a gente tem que pra ele é um desafio bacana, porque muito se falou da volta do Kuka. Até porque, Flávio, quando todo mundo fala... Sempre o torcedor lembra do Kuka. Ó, o Kuka que armou o time que foi campeão mundial, que conquistou o tricampeonato mundial. Então, todo mundo queria, o torcedor São Paulino, que o Kuka tivesse uma continuidade maior no clube, né? Que ele armou a equipe e depois foi embora. Depois fez os seus trabalhos aí em Botafogo, que foi muito bem, por sinal. Então, agora, esse desafio pro Kuka é diferente, porque agora o São Paulo terá paciência com ele e ele também terá toda a estrutura pra poder, pelo menos, ficar esse ano todo no São Paulo e mostrar resultado positivo, né? Porque o time grande, você sabe muito bem, que vive de títulos, né? E o São Paulo não é diferente. Então, quando ele chegou, ele disse, olha, o time vai brigar por títulos. E tá muito bem essa declaração dele, porque o São Paulo tem muita qualidade hoje, é diferente do que o São Paulo estão, então acho que tem que brigar por títulos mesmo brasileiros, até porque tem concorrentes muito fortes. O Kuka é um técnico maduro, né? E esse que é o negócio. O cara, quando é maduro, Flávio, é diferente. Ele faz coisas no arco da velha, como se falava na minha época. Uma coisa legal que tem, que eu acho que é legal, a gente fala muito do técnico segurar emprego, porque, né, infelizmente, sai toda hora. O Kuka é um cara rico. Ah, o que que tem que ver uma coisa? Tem que ver que ele não precisa segurar emprego. Sim, o Filipão, são os caras que, é, deu na telha, é diferente de um cara que tá começando, que precisa se estabilizar e tal. O cara pode até ter uma grana. O Tabel Braga. É, mas esses caras, ele, isso ajuda. O cara ganha, ele tem até mais coragem o São Paulo. Ele chegou lá, é um cara resolvido. Flávio, é aí que entra o dilema da cultura do futebol brasileiro. Um clube grande, um campeonato brasileiro que é muito difícil, o presidente está aqui, ele sabe disso. Você coloca um treinador lá, emergente, lembra o Jair Ventura no Santos? Ele foi muito mal. Foi mal. Ele não garbou. E olha que ele pegou um time muito bom. A garotada, tinha Gabigol ainda, né, presidente? Tinha. Aí chegou o Kuka, pô, em cinco rodadas o time, exato, o time subiu assim, assustadoramente, quer dizer, então, ele era um treinador, além de ser jovem, ele não é bom treinador, o Jair Ventura, na minha opinião, diferente do outro, dos outros treinadores emergentes. Então, eu acho que um time grande, principalmente, ele precisa desse treinador, Filipão, Mano Menezes, Luxemburgo, quer dizer, esses treinadores chegam num time grande, a diretoria, a torcida, principalmente os jogadores, vão respeitar aquilo que ele fala. Tudo que ele fala, o jogador fala, peraí, esse cara ganhou três títulos brasileiros, cinco títulos brasileiros, três paulistas, quer dizer, então ele tem cabedal moral pra falar com o jogador. Bacana, nós vamos falar agora do Palmeiras, antes, o Guilherme, hashtag mesa redonda, tem perguntas aí? Tem muita pergunta, Flávio. Nós vamos pro Tentops, aí vai ser pra você o negócio. Falar alguns, daqui a pouco a gente vai entrar no Tentops, vocês terão direito de fazer um pedido pra qualquer um da mesa aqui, menos o Elton, menos o presidente, é um pedido diferente, que homenagem o Dia das Mães e vocês nos levarem, nos ajudarem a chegar no Tentops. Se pedir pra você apresentar o mestrado de suma, o que você vai fazer? Eu acho que eu serei uma imoralidade com o telespectador, ele não merece isso, ele não merece isso, entendeu? Isso é claro que é inimigo do telespectador, aí não, né, pô? Manda uns abraços aqui, Alessandro Belcorso, Gilberto Afonso, José Anderson, tem muita pergunta aqui pro presidente, antes eu queria falar pra você que são dois presentes, a camisa do Santos e a camisa do Aldax, então se você quiser a camisa do Santos, fala, eu quero a camisa do Santos, aí a gente vai ver quem vai ganhar aqui. E se você quiser a do Aldax, que é linda a camiseta do Aldax, mande, eu quero a camisa do Aldax. Eu vou fazer a pergunta. Posso fazer mais uma coisa? Pode, vai, vamos ver. Está animado hoje. A gente morde e assopra, não, peraí. Ah, como você é sacuda. Também tem o seguinte, não, peraí, a gente vai fazer alguma coisa, também tem o Mesa Redonda, também se não chegar a gente não dá os prêmios, joga pra semana que vem, ué, acumula, não é uma parada boa? É, pode ser. O pessoal nos ajuda, a gente ajuda, o pessoal não ajuda, a gente não ajuda, pô. Pode ser? Sei que manda. Pode ser? Vambora, vamos nessa? Vamos lá, ué. Vamos lá. Então, Gilberto, mais uma motivo, vocês enfiaram o pé aqui, então é top, vocês vão fazer, gozar com a nossa cara. Ganhar presente, se não fizer isso, vai te catar, pô. Então vai lá, hashtag Mesa Redonda, posso fazer uma pergunta pro presidente? Por favor, por favor, eles já vão falar do Palmeiras. Guilherme Wodis, cara, não sei, ele já mandou umas 15 vezes essa pergunta, preciso fazer. Pérez, o Roger Guedes é o substituto do Rodrigo? Olha, é difícil, mas pode ser, pode acontecer. Onde ele está, onde está o Roger Guedes? Ele estava no Xandong. Na China. Ah, estava na China, né? O Linen, Linen. Estava ou está ainda? Não, ele estava, me parece que ele chegou num acordo agora pra sair, pela informação que eu tenho. Então está no mercado. Está no mercado. Ó, foi boa pergunta pro Guilherme. Boa pergunta. Guilherme sabe nas coisas. Ah, Guilherme, né? Está vendo? Só posso fazer outra? Pode. O Nando Marques quer saber se há sondagens de outros clubes pra contratar o Sampaoli. Olha, sempre existe. E a gente tem que estar preparado, porque quando você tem um técnico top como ele, e um técnico de seleção, né? Passou pela seleção do Chile, Argentina, e ele sempre terá propostas. Tem multa, presidente? Tem multa por isso aí? O contrato dele tem multa? Tem multa. Ô, Flávio, mas eu não posso perder a oportunidade? Um passarinho contou que a seleção do México estava de olho no Sampaoli. E existia essa possibilidade. O senhor confirma isso, presidente? Não, eu não posso confirmar que no México não chegou. No México não chegou nada. Mas já ouviu alguma coisa? Não, a gente sempre ouve, mas como eu disse pra você, quando você tem um técnico top e já passou por seleção, tem que estar preparado também. Tem que se preparar e... Qual é a multa, presidente, caso ele queira ir embora? Olha, como é confidencialidade, não pode falar. Desculpa, até. Não, tranquilo. Não tem problema que o senhor fala, né? Eu já espero. Olha, o jogo... Como é que os caras falam? O jogo cego, né? O jogo que não parta na televisão. O Palmeiras ganhou e ganhou com dois gols o Bruno Henrique e ganhou o troféu Mesa Redondo do ano passado com o melhor jogador da competição. Vamos ver como é que foi. O Atlético Mineiro recebeu o Palmeiras no Mineirão e logo aos oito minutos os paulistas perderam grande chance com o Deverson. Ele recebeu de Rafael Veiga e chutou pra fora. O Galo respondeu dez minutos depois. Geovânio trabalhou com Elias e chutou rasteiro para a defesa de Weverton. Aos 22, Hever roubou a bola de Deverson e arriscou de longe, dando trabalho ao goleiro palmenense. Dudu também tentou um chute de fora da área e levou o perigo. Aos 43, Marcos Rocha tentou cruzar. Fábio Santos desviou e a bola sobrou para Zé Rafael. O meia tocou para Rafael Veiga, que ajeitou para Bruno Henrique fazer um golaço. Na etapa final, outro gol de Bruno Henrique, desta vez aos sete minutos. Ele tabelou com Dudu e chutou no cantinho de Vitor. O Galo tentou correr atrás do prejuízo. Elias recebeu sozinho na área e mandou por cima do gol. Mas o Palmeiras continuou no ataque. Zé Rafael fez boa jogada, se livrando da marcação. E na hora de finalizar, chutou fraco. A última oportunidade do jogo foi essa de Johan, que chutou para fora. Final Atlético Mineiro 0, Palmeiras 2. Se posicionar dessa forma, fora de casa ou dentro de casa, é porque nós temos uma estrutura tática bem definida. E já disse uma vez aqui, vou repetir, não é o A, nem o B e nem o C. Todos eles treinam a parte tática duas ou três vezes por semana, com os companheiros muitas vezes mudados, para que se entendam. Quanto aos 27 jogos, é uma marca legal, uma marca interessante. A gente, quer dizer, a gente trabalha para ficar na lembrança dos palmeirenses como uma equipe que conseguiu fazer aquilo que eles desejam, obter vitórias, obter títulos. Ano passado a gente conseguiu só um, mas foi importante. E esse ano nós estamos trabalhando para ver se conseguimos um ou dois títulos para deixar a torcida do Palmeiras satisfeita. Conseguir ser igual ou até superior àquela academia, que é uma das mais famosas do Palmeiras, eu acho que é uma coisa histórica para todos nós. Eu sou um participante, mas os principais atores são os que estão dentro de campo. Não, 27 jogos sem perder é sensacional. Num campeonato como brasileiro é sensacional. Podemos ter restrições da maneira como o Palmeiras joga, ok, eu também tenho. Mas o Filipão, desde que ele chegou, ele não perdeu. Isso aí é muito... Eu diria que é quase impossível de bater de novo, tanto que ele bateu o recorde da academia dos anos 70, Celso. Flávio, eu acho que também a gente tem que compreender uma outra coisa. O Filipão, ele não é diferente do que ele era nos anos 90, quando foi campeão no Criciúma, foi campeão no Grêmio, campeão de Libertadores pelo Grêmio, campeão de Libertadores pelo Palmeiras... Campeão do mundo com a seleção brasileira. Com a seleção brasileira. O estilo dele sempre foi isso, então é uma questão de convicção. Ué, se as pessoas não gostam da plasticidade do futebol, e eu até entendo, para quem gosta de futebol bonito, não há como você desnegar que ele é um vencedor. E que dá resultado, ponto. Talvez, se não tem um brilhantismo do ponto de vista tático, tem uma outra questão, nós falamos do Cuca aqui, eu acho que se encaixa muito bem no Filipão, que é ter vestiário nas mãos. É ter os jogadores trabalhando por ele. Isso ele tem. Jogar bonito, não é outra história. Eu não me lembro de nenhum time do Filipão jogando bonito. Mas lembro de muitos times do Filipão, campeão. Aliás, acho que o Filipão, preciso até confirmar esse número, ele tem o mesmo número de títulos que o Guardiola. Sim, e mais um treinador, que não me recordo agora. É, com a pequena diferença de alguns milhares de jogos a mais, né? Tudo bem. O Guardiola tem 587 jogos, e o Filipão tem 5, 6 mil jogos. O Guardiola é um título a cada 22 jogos. Mas, independentemente disso, o nome dele está lá, é um dos primeiros maiores vencedores do mundo. Não, não estou desprezando, eu só estou colocando que a situação, ah, o Guardiola só alcançou agora o Guardiola. Eu tenho um número aqui que eu até marquei, porque isso aqui é um negócio assombroso, né? Às vezes a gente fala, ah, fica no passado. Olha o Guardiola, ele disputou, até agora, desculpa o papelzinho, tá? Porque a gente ainda tem isso aí. O Guardiola disputou 1.104 pontos em 10 campeonatos nacionais que ele disputou. 1.104 pontos. Ele ganhou 906. Nossa. 82% de pontos ganhou. Ele tem 26 títulos em 581 jogos. Ou seja, a cada 22 jogos ele ganhou um título. O que é fenomenal. É um assombro. Fala pra mim. Não, e é bom ressaltar que o time dele tem 950, a média, 950 passes, troca de bola. Por jogo. Posse de bola. Por jogo, né? Por jogo. É impressionante. Primeiro estourado, o segundo vem com 600 e pouco. O nosso treinador dá uma média de 550, 530. Bom, Flávio, tem uma ideia. E só pra complementar o número do Filipão. É, e a questão não é só o Campeonato Brasileiro, que ele não perde 27 jogos. Na temporada, ele só perdeu dois jogos. Um jogo pro São Laurance lá na Argentina, pela Libertadores América, e o jogo pro Corinthians no começo do ano. Quer dizer, então, o Corinthians já perdeu nove partidas, o São Paulo já perdeu mais de dez, o próprio Santos com o São Paulo perdeu algumas. É o time que menos perdeu dos grandes nesse início da temporada. Então, convenhamos, se o futebol, ainda porque agora o São Paulo virou até o tema da enquete, né? O jogar bonito e o jogar mais fechado. Se o futebol ofensivo é um ponto que se questiona muito do Filipão, por outro lado, a competitividade dele é indiscutível. Mas tem que ver uma coisa, Flávio, é o seguinte, eu acho que a defesa do Palmeiras, com exceção do goleiro, que é muito bom, a defesa é igual às outras defesas dos times grandes de São Paulo. É nivelado, né? Agora, do meio que eu vou pra frente, o Palmeiras tem muita qualidade. Então, independente do estilo de jogo do Filipão, mas os jogos que eu assisto do Palmeiras, ele cria cinco, seis oportunidades de gol. Quer dizer, é um time que cria bastante, um time que tem qualidade. Quer dizer, independente desse esquema pragmático dele, conservador, mas é um conservador vencedor, e um conservador que o time... Ó, o Bruno Henrique fez dois gols hoje. Quer dizer, é um jogador estilo Hernanes, que chega de trás e faz gols. Virou como líder geral da Libertadores. É, exatamente. Aprendeu no Corinthians, né? Quem? O Tite. Bruno Henrique. É, Bruno Henrique aprendeu com o Tite isso aí. E chegar de trás e chutar no gol. E outra coisa que eu ia falar pra você, senhor Flávio Prado, é que o Filipão é muito mal educado com a imprensa. Ele precisava dar um tapa nisso aí, porque ele, às vezes, não dá coletiva ou não dá individual. A gente gosta de entrevistas individuais, né? Todo mundo gosta. Você foi repórter, você sabe disso. Um furo, uma colocação. Mas ele trata muito mal a imprensa. E a imprensa fica entre o jogador e a opinião pública. E perde o bondo da história. É, mas é assim, é assim. Eu não quero falar, fala, não quero falar. Ele tem que corrigir. Não dá nada. Ele tem que corrigir um pouco essa má educação, vamos dizer assim. É, mas com os jogadores ele se dá bem. Isso... Não, mas tudo bem. Acho que aí é problema. Não quero falar, fala, não quero falar. Muda nada. Presidente, e sábado, Santos e Palmeiras. E Palmeiras. Esse tipo do que nós estamos falando. Um grande duelo de duas grandes equipes. Vai ser no Pacaembu? Vai ser... É Pacaembu. Eu acho que é Pacaembu. Não, é Pacaembu que tem show do... Ah, não. Los Hermanos lá no campo do Palmeiras. O mando é 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 do Palmeiras. Pacaembu. E o campo tá ocupado, né? Por Los Hermanos. Mas é um jogo pra notar, né? É um jogo... De torcedor do Palmeiras. Pra ser visto também, pra ser assistido. Você acha que o São Paulo vai atacar o Palmeiras? Em cima de tudo que a gente falou. São Paulo não tem ninguém pra... Ele não enxerga quem é. Ele sai jogando com três zagueiros atrás. Três zagueiros, dois volantes e o resto é ataque. Então, é ele que fala isso. Que a equipe joga aqui e chega lá e fecha lá embaixo. Ô, Elton. Nós vamos fazer mais uma série de perguntas. Ô, Elton. Pro zagueiro é mais difícil quando o cara joga assim? Ou tá com a bola que o presidente falou, né? O Guardiola. Quase mil passes por jogo. É mais fácil pro zagueiro? Muda alguma coisa? Você tá com a posse de bola? Ah, eu... É... É mais difícil, né? Eu acho que o time que tá com a posse de bola cansa menos. Então, correr atrás da bola é muito complicado. E quem propõe o jogo... Quem tá com a bola é quem propõe o jogo. Então, é muito imprevisível você saber o que o time adversário vai fazer quando ele tá com a bola. É ruim de jogar contra o time. Difícil demais. Mas, Joel, tu me diga uma coisa. Como é que você explica que o Corinthians do Cariri não tem a posse de bola e ganha jogo e campeonato? Ah, isso é um mistério que só... Não, mas é uma maneira de jogar. Você dá a bola pro adversário e contra-ataque. Vamos, hashtag mesa retorno... Tá bombando aqui, já vamos chegar, eu acho, hein, Flávio? Tá bom. Chegar, primeira missão para Guilherme Camarda. Já escolheu quem vai ser presenteado com a camisa do Santos, agora tem o Daldax, então mande aqui o Daldax agora. O Reinaldo Moraes tá perguntando se o Robinho está negociando o retorno com o Santos. Não, não está. O Robinho já foi objeto de desejo no início do ano, mas ele até mudou de time na Turquia, fez um novo contrato, é difícil tirar. Entendi. Tem mais uma. O Márcio Gonçalves tá perguntando se o Santos se preocupa em perder estrangeiros por causa da vitrine da Copa América. Olha, é como eu disse, são todos jogadores de seleção, né? Todos os nossos jogadores que contratamos do exterior são jogadores de seleção dos seus países. É difícil, eu não acredito que saia ninguém antes do final do campeonato, antes do final do ano, todo mundo com o objetivo de ser campeão. Ô, presidente, quantos estrangeiros tem no atual Lênico do Santos? Sete. Sete estrangeiros? Tem seis, tá chegando mais um. Então, mas hoje jogou só o Santos, né? Que é o titular. Só deu, só deu, só deu. E o Ponta, que é um muito bom jogador, o Paraguai lá. O Delis. Delis Gonzalez. Muito bom. Quem tá chegando? Melhor jogador do Paraguai. E quem tá chegando, presidente? O Poroso. Não, o Poroso, que é um jogador que a gente contratou na base. Esse jogador foi agora pra seleção equatoriana. E um pouco atrás, ele foi convocado pra seleção principal do Equador. Um metro e noventa e cinco. Tipo mina, cabeceia bem, corre muito. Fez um treino, no treino colocaram o GPS 14 quilômetros no treino. E o nove que o São Paulo, ele tá esperando o tempo também, vai ser gringo? O senhor podia contar como é que foi? Na hora que chegou no Vechar hoje, 3x0 e tal. Os Oswaldo vão mostrar o jogo do Santos. Como é que foi a conversa com o São Paulo? Parabéns, presidente? Não, não. Que nada. Ele tá cobrando o nove, com razão, porque nós precisamos do nove. Eu também quero um nove. O Ricardo Oliveira, presidente? Presidente, preciso do Noé. O presidente, o Ricardo Oliveira tem alguma chance? Se não, 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 não é possível. Tem alguma chance do Ricardo Oliveira, presidente? O torcedor Santista? Não, o Ricardo Oliveira, a gente já chegou a conversar, né? O presidente do Atlético já deixou claro que não libera. E a pedida deles agora é troca pros jogadores, é difícil. O presidente... Primeiro que nós não queremos perder ninguém do elenco. Embora o Ricardo Oliveira é um grande jogador, mas ele tem que se acertar lá com o Atlético e ver se ele consegue vir. Cairia como uma luva agora no Santos. Ô, presidente, o São Paulo, ele ameaça, entre aspas, ou sem elas, sair-se num geolórdia? Não, não, não. Só brinca. É. Ele brinca só. Ele não é o me foi. É. O não é o me foi. Como é que o senhor encarou aquela situação dele não querer receber o salário quando houve aquele problema de folha de pagamento dos jogadores do Santos? O senhor viu isso como uma rebeldia, como uma solidariedade? Como é que o senhor viu essa atitude de São Paulo? Então, até explicando essa questão de salário. A questão de salário, o Santos não atrasa o salário. Desde que assumiu, o Santos não atrasou o salário. Ocorre que, há uns dois meses atrás, nós tivemos um problema, porque a gente estava trocando o dinheiro do Rodrigo. Nós temos uma trancha do Rodrigo de 25 milhões de euros e a gente está fazendo uma antecipação. E a gente confiou muito nessa antecipação. Era até uma empresa que estava antecipando esse dinheiro. É o mesmo que está participando lá dos pacotes internacionais de CBF. É um grupo inglês. E a coisa andou bem. Uma segunda-feira, os nos telefonaram e disseram, ó, dinheiro, quarta-feira está na conta. E o nosso pagamento era sexta. E ficamos tranquilos. Quando chegou na quarta-feira, avisou que, como eles tiveram um problema com o jogador Emanuel Sala, que caiu lá no Canal da Mancha, eles tiveram uma idealização muito grande e eles estavam saindo do futebol. Só ficaria saindo desse negócio de seguro e também de investir em jogador. Então, eles saíram fora e nós ficamos sem poder pagar. Atrasamos uma semana, mais ou menos, e fizemos todos os pagamentos. Uma semana, oito dias, fizemos o pagamento total viajando para a China. Então, também tiveram dificuldade aí para trocar dinheiro. Mas eu cheguei no dia que eu cheguei já, de manhã, meio-dia, estava pagando já. Fizemos todos os pagamentos. E houve essa lenda aí de que ele, ah, vou devolver o salário. Porque houve funcionários e a gente não atrasa nunca, obviamente, porque são salários menores. E a gente tem que pensar nesse pessoal que depende mais do dinheiro imediato. Então, nós fizemos o pagamento, pedi para eles pagarem com o dinheiro que a gente tinha em caixa os funcionários. E no segundo instante, eu falei para eles pagarem os jogadores e se o dinheiro entrasse, pagar o jogador e a comissão técnica. Eles pagaram a comissão técnica. Eu fiquei muito aborrecido com isso. Liguei, falei que não era para fazer isso, mas já tinham feito. E aí surgiu essa questão de, não, então, se os jogadores não recebam, eu prefiro devolver o dinheiro. E devolveu? Não devolveu dinheiro em momento algum. E para mim, ele nunca falou sobre isso comigo. Não, comigo nunca disse isso. Não, mas ele declarou na imprensa. Ele falou isso? Ele falou que eu sei civilizado, que não era justo, tá. Né? Isso? Não é? Não, é até uma atitude dele que a gente tem que elogiar também. Porra, né? Eu recebo e o jogador não recebe. Mas isso é uma questão passageira. E isso também, a partir do momento que paga todo mundo, isso acaba... E atualmente, ele está em dia? Atualmente? Atualmente está em dia, nós estamos pagando em dia. Mas, presidente, fala uma coisa para mim. Você não acha que ele jogou um abacaxi no seu colo? Não, não, de forma alguma. Ele teve uma manifestação que talvez eu fosse técnico, teria a mesma manifestação. Por que recebo eu e não os jogadores? Ele fica em situação difícil. Ele é digno, né? Ele é um líder. Como é que ele vai cobrar os jogadores? Exatamente. Ainda mais se ele recebeu o salário e os jogadores não. É, mas não houve nem a necessidade de devolver. Se ele aventou essa possibilidade, não houve necessidade. Porque tão logo descido o avião, a primeira coisa que foi resolver o problema, a gente resolveu rapidamente. Graças a Deus que a gente está andando. Tem uma matéria especial sobre Sampaoli. Daqui a pouquinho, o jeito de Sampaoli. Vocês vão conhecer umas coisas bem legais sobre ele. Mas vamos para mais perguntas, presidente. Já que chegou bastante, a gente faz perguntas, a gente coloca. Está bombando aqui a hashtag mesaiodota, mas ainda não chegamos nos trend tops. Então, quando chegar, pode pedir qualquer coisa para o Guilherme Camargo. Luiz Pereira está perguntando como está a negociação para renovar com o Gustavo Henrique. Já tem uma proposta na mão dele, na mão do empresário dele, que por sinal está viajando para a Europa. Volta só agora no início de junho. Hoje eu falei com o Gustavo Henrique logo após o jogo. Diz para ele que a proposta já está na mão do empresário. E eu acho que não vai ter nenhum problema de a gente fazer essa renovação. Não tem ninguém de zoião, não? Sempre tem, né? Parece que o São Paulo está querendo. É que o contrato dele vence em janeiro, sempre estão de ouro. Agora, presidente, o Sampaoli quer o 9. O torcedor Santista quer o 9. Aonde o senhor vai buscar esse 9 que o torcedor quer e o Sampaoli quer tanto? Não, eu também quero o 9. Então, mas onde está esse 9? Eu estou desesperado. Aí eu te pergunto, aonde tem o 9 hoje disponível? Não tem. Eu gosto muito, presidente, eu gosto muito do Agüero, mas eu acho que não dá para contratar. É, tem esses, na Europa tem. Não, mas nós estamos tentando a melhor opção, trabalhando junto com o próprio... Na Europa? ...Sampaoli. Não. Na América Latina. É, na América Latina. Não só Brasil, como fora da América. Gente, sugira aí, o presidente está falando. Quem, quem? Manda sugestão para a gente também, no hashtag Mesa Redonda. Eu não vou falar Leandro Damião porque vai suar. Leandro Damião, né? Leandro Damião, os caras jogam o ovo na TV. Ô, presidente, fala uma coisa para mim. O senhor queria o Wagner Love? O senhor chegou a fechar com o Wagner Love? Ano passado, assim que chegou o Cuca, nós fizemos o contato com ele. Chegamos até a mandar o contrato para ele assinar. Estava tudo pronto. Como era, faltava dois dias para fechar a janela, e ele teve um... Ele pode explicar melhor que eu, né? Ele teve um problema lá com a diretoria, com o presidente do clube que ele jogava, na Turquia, e ninguém achava o presidente para assinar a transferência. Estava tudo acertado, os valores, e nós não conseguimos fazer a transferência. Estourou o dia, e depois o Wagner teve a honra, a dignidade, ligou para a gente, falou, ó, desculpa, não foi por minha culpa, e assim, assim, explicou uma desavença que houve, né, ou um desentendimento, e acabou não saindo. Quem é o 9 aí? Manda para a gente, recebe mesa redonda, mais perguntas. Já tem o 9 aqui. Já mandaram o quê? O José Anderson está perguntando se é o Borja que vai vir para o Santos. O Borja. Depende só do Palmeiras. Vamos falar quando a Elson toparou o Borja? Olha, eu preciso ver, eu nem conversei sobre isso, sinceramente, com... Mas já surgiu nos bastidores? Não, há muito, tem muita gente pressionando. Gente, eu vou dar uma conta para vocês, é para se pensar. Eu também acho. O Borja, ele não é esse jogador, ele está sem moral, ele está meio por baixo. Mas ele não é mau jogador, não. Ele foi artilheiro da Libertadores, hein, Mileninho, é artilheiro da Libertadores à toa. Exatamente, exatamente. É possível isso, presidente, Borja? Não, a possibilidade sempre existe. Mas, como eu disse para você, é um jogador que a gente entende, o Palmeiras pagou muito caro por ele, né, e depende do Palmeiras se quer emprestar para um time de São Paulo. É empréstimo. Esse é um problema muito sério. Seria empréstimo. Exato. Esse é um problema muito sério, porque os times têm medo de emprestar para um time do mesmo estado. Ou do mesmo tamanho, entendeu? Mas seria sensacional, Flávio. Seria sensacional, seria bom para o empréstimo. Vamos imaginar. Negócio. Quanto que o Palmeiras pagou? Pelo esquema que tem o Santos e o São Paulo. Um empréstimo, ele pega, faz um monte de gol no Campeonato Brasileiro. E ele gosta de gol para o Palmeiras extremamente valorizado. E o que é isso, presidente? O Guerra? O Guerra também nos interessou há um tempo atrás, mas depois não prosseguiu. É assim, quando é time paulista para time paulista, a dificuldade existe. A gente vê isso é uma bobagem. Mas isso é uma coisa muito antiga, que a gente tem que superar. Nossa, a gente não joga comigo, não joga com... Lembra a troca do Jattson pelo Pato, que foi legal? Na Premier League... Lembra a troca-troca do Gorta? Foi um maior momento no futebol do Rio de Janeiro. O Jattson ganhou quatro títulos. É, não, foi na Premier League, o Jattson saiu do Manchester United para jogar no Manchester City, no meio do cantorato, no final do primeiro gol. Até porque ele não está jogando no Palmeiras. Isso. Se o Palmeiras empresta o Santos, seria muito mais útil. Ele valoriza. E valoriza. Valoriza muito mais. Claro, se ele fizer muitos gols, vai valorizar. Eu não gosto disso, mas até vai, vai, quando o Palmeiras não joga, tudo bem. Pô, seria muito legal. Eu gosto muito desse ideia. Acho bem legal. Tem mais aí? Tá, tá chovendo o nome aqui. E entramos nos Trade Topics. Entramos? Então, vocês têm direito de fazer um pedido... Qualquer pedido pro Flávio. Para o Guilherme. Não, pra qualquer um de nós aqui. Mas vem lá o que vocês vão pedir também. Estamos, muito obrigado. E se subir, onde é que nós estamos? Em que lugar? Está em penúltimo. Entre os dez aqui. Tá, nós estamos no nono. Estamos no nono. Subiu, outro pedido. Sim. Tá bom chegar no primeiro aí, um pra cada um. Claro. Não, primeiro, então já tem direito ao pedido. Já fica a semana inteira. Façam o pedido pelo nono lugar. Subir pro oitavo, vai subir, vai ser no primeiro. De novo. É, presidente, dia das mães. Obrigado. Hashtag mesa redonda. Então, vamos lá. Mais perguntas, presidente. Tá chovendo nove. Agora de capítulo 9. Então vai, vamos lá. O Chaves, número nove do Huracan. Estão falando da Argentina. Estão dando ideia aqui também. O presidente chama a cabeça. Tem uma aqui que é um cara que pode vir, né? Que é o Luiz Fabiano. Estou perguntando do Luiz Fabiano que está parado, né? Está lá pro depresor se recuperando de confinamento. O que o torcedor precisa entender. Qualquer contratação que nós fazemos, a gente fala com o treinador também. Porque não adianta eu contratar e não escalar, né? Sim, sim. Não, e o Luiz Fabiano, ele não deve estar legal porque ele ama a Ponte Preta. Está se recuperando lá e diz que se ele ficasse legal, que ele assinaria um contrato com a Ponte. Não estou dizendo que ele não daria preferência pro Santos. Mas como ele não fez nada, nem movimento com a Ponte, eu imagino que ele não está legal. E as últimas participações dele em grandes clubes também. Ele não faria isso, não tem necessidade, é um cara bem resolvido. Já no Vasco ele não... Ele chegou a se tratar lá, né? Gente, um jogaço hoje Santos e Vasco. Foi muito legal. Eu anotei 14, 14 chances claras de gol do Santos. Eu não estou falando chutes a gol, estou falando chances claras de gol. Teve gente que anotou mais. A verdade é que o Santos, de novo, foi uma delícia de se ver jogar. Vamos ver. Hora do show, é hora de Santos e Vasco. Quarta rodada do Brasileirão e um feliz Dia das Mães pra todas as mamães ligadas na Gazeta. Rodrigo pedala pra cima na marcação, colocou no fundo, boa bola com Carlos Sanchez. No fundo, rolou pra trás, Rodrigo bateu! Gol, espetacular o que fez o Iago Pikachu. Espetacular o Pikachu no chute cruzado no Rodrigo. Sidão sai jogando mal, entregou de graça, Pituca por cima, gol e aço! Gol, laço de Diego Pituca! Pikachu no meio com o Marrone, tentou o giro, ainda ele prendeu no Pikachu, Maxi Lopes! Gol do Vasco! Gol, o nome dele é Maxi Lopes! Aí o árbitro Paulo Roberto Júnior, ouvindo as instruções do VAR. Vamos ver o que vai assinalar o árbitro. O gesto de árbitro de vídeo, está marcado impedimento! O gol no Vasco não vale! Impedimento marcado é o que assinala o árbitro. Sacha tentou o Vitor Ferraz no lançamento, vai sair do gol o Sidão. Olha o Sidão, meus amigos! Se ajuda, meu filho! Mal demais! Aí a bola mal passada, recuperou o Santos, Rodrigo por dentro, na individual, entrou na área, bateu cruzado! Gol do Santos! O nome dele é Rodrigo! Este garoto joga muito na jogada individual, bateu de esquerda e agora, aos 33 minutos, faz Santos 2, Vasco 0. Reposição buscando o Carlos Sánchez, a bola pingou, sai Sidão, sai Sidão, sai Sidão! Olha o Sidão! Olha o Sidão! E o Carlos Sánchez quase fez! Ô Sidão, me ajuda, filho! Me ajuda a te ajudar! Escanteio para o Peixe, Jorge, levantamento na área, saiu o Sidão, o desvio na trave! E a bola do Veríssimo explodiu na trave, o Sidão saiu mal de novo! Jorge! Tem o Santos, Jorge faz o drible, ainda ele, na canhotinha, afiada, bateu! Defendeu o Sidão! Aí o cruzamento do Pikachu, a bola desviada, explodiu no Gustavo Henrique! Ainda o Vasco, chute cruzado, soltou o Vanderlei! O rebote, Marrone, Vanderlei! Sai da bola do Pikachu, vem Danilo Barcelos, levantamento na área, Lucas Mineiro! A bola, beijo, travessão, beija a trave, gol, muito perigo! Boa bola com o Soteudo, vem o Peixe, Soteudo na ponta, é para o Rodrigo, a condição a princípio é legal, Rodrigo, vem o Peixe, em busca no terceiro, Soteudo fez o drible, bateu de mico, Sidão, Carlos Sánchez! Soteudo, bateu colocado por cobertura, e a bola explode no travessão! E vem Santos no contra-ataque, com o venezuelano Soteudo, ele acelera, botou no fundo, para a geomota, do outro lado tem o Sánchez, cruzamento para o Sánchez, para fazer! De novo o Sánchez! De novo o Sánchez! Se ajuda, meu filho! Rodrigo, vai avançando por dentro, ainda o Santos, quer o terceiro, Soteudo na tabela, Rodrigo dentro da área, a bola vai sobrando, para Soteudo! Gol! Do Santos! Para sacamentar a vitória! Teres Gonçalves, ganha para o Peixe, Jean Mota, toma a bola, por dentro, pode pintar o quarto, Jean Mota, de fora! Quase um golaço do Jean Mota! Com o Sánchez, lançamento para o Soteudo, na velocidade, sai o Sidão, e olha o Sidão, hein! Quando faz besteira, a gente critica, mas quando vai bem, vai bem! Chapelaço do Sidão, mas perdeu o Soteudo! Abertura com o Rodrigo, pode pintar o quarto, o Rodrigo bateu, a bola vai para fora! Vem Valdívia, de longe, encheu a bomba, Vanderlei! Domina Soteudo, pedala a tabela, com o Jorge dentro da área, pode pintar o quarto gol, rolou para trás, Rodrigo passou, Jean Mota! E a bola vai para fora! E apita o árbitro, final de jogo aqui no Pacaembu, vitória tranquila do Peixe, 3 a 0! Muitos aplausos da torcida, os gols marcados por Pituca, Rodrigo e Soteudo! Com um futebol muito ofensivo, hoje o equipe teve muitas chances de gol, e é o que estamos buscando, que o equipe se consolide, e que pegue em um torneio brasileiro muito difícil como este. Ontem o Renato, técnico do Grêmio, falou pela segunda vez que ele considera o Grêmio o time que está jogando o melhor futebol do país. Muitos pensam que é o Santos, o time que está jogando o melhor futebol. Qual a sua opinião? Não, eu entendo que nós estamos passando um bom momento futebolístico, vamos mantenendo uma forma, mas determinar quem é o que está jogando melhor não sei. Eu acho que há muitos equipos muito bons, que têm partidos também importantes, que seguramente com o plantel que têm, vão estar arriba muito pronto. Vitória é sempre importante, independente se dentro ou fora de casa, independente do adversário, nos dá uma oportunidade de se manter nas primeiras posições. A gente sabe que o Vasco vem na situação difícil, começou um jogo bem equilibrado ali, mas a nossa equipe buscou gol o tempo todo, teve inúmeras chances, conseguiu uma boa vitória. E brasileiro é sempre regularidade, a gente tem que se manter regular até o final do campeonato, independente de jogar dentro ou fora de casa, desde que o São Paulo sempre trova da gente, a gente tem uma boa intensidade, que a gente faça o nosso melhor de todos os partidos. Agora, quarta-feira, a gente vai ter que virar a chavinha, ele vai ver quem são os jogadores que vão estar no melhor da forma física, porque da forma que a gente joga também, não dá para entrar mais ou menos, meus jogadores com desgaste maior. Eu tenho certeza que com a força do nosso elenco, a gente tem tudo também para fazer um grande jogo na quarta-feira, e depois sim, pensar no clássico e no campeonato brasileiro. Santos aproveitou os episódios deles. Eu acho que se o árbitro não anulava esse gol aí, o jogo tomava outro cor, era outra coisa. A gente estava tentando jogar, além das dificultades, mas eu acho que mudou tudo um pouco aí. A gente viu o Sidão errando bastante nessa partida. Você, como um boleiro, como que é o jogador numa situação dessa? O que você poderia dizer para o Sidão? Como que é passar por um momento complicado como esse? É até o nosso apoio, né, cara? A gente sabe que isso pode acontecer com todo mundo, né, cara? O Sidão é um grande goleiro, sabe que quando ele passou, ele fez grandes trabalhos, grandes partidos, pode acontecer. Eu acho que ele tem que ter a cabeça boa, né? Às vezes a gente tenta, e as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, né? Mas a gente sabe que ele é um grande goleiro, ele tem tudo para superar tudo isso, e fazer um grande trabalho pelo Vasco, pelo goleiro e pela pessoa que ele é, é um cara que trabalha muito, um cara espetacular. Eu tenho certeza que ele vai fazer um grande ano ainda. Eu e todos os meus companheiros acreditamos em que essa fase negativa vai mudar, e quando chega um professor com tanta experiência, com tanta vontade de mudar as coisas, eu acho que o grupo vai seguir ele. É, esse tema, Sidão, aconteceu um circo, uma palhaçada, só que nós estamos falando de profissional de futebol e ser humano. Foi feita uma palhaçada, um circo, circo, palhaçada mesmo. A Rede Globo Televisão, ela tem um troféu, o craque da rodada, que é legal, que é bacana, tudo certo, tinha uma coisa patrocinada. E o Sidão não foi legal, isso foi mal, ele não conseguiu ter uma boa partida, mas aí foi feita uma brincadeirinha. Ele ganhou, isso foi coisa de rede social, claro, ele ganhou com 90%, como o melhor jogador. Uma situação absolutamente constrangedora, a repórter para entregar o prêmio, ela até teve uma crise de choro depois, ela foi muito profissional, há um compromisso comercial da Rede Globo, então tinha que fazer a entrega do prêmio, e o Sidão foi muito grandioso, aceitando receber o prêmio. Às vezes as pessoas esquecem que o jogador de futebol é um ser humano, é um trabalhador, ele trabalha como qualquer um, inclusive como muita gente que votou para fazer uma gozação, uma chacota. O Sidão tem filho, o Sidão tem esposa, o Sidão tem família, o jogador de futebol é um ser humano, olha lá, o Elton, ele é um ser humano, não é que gozado? É incrível, ele é um ser humano, ele acorda, ele dorme, ele come, ele vai ao banheiro, ele é um ser humano, ele é um trabalhador, então tem que ser tratado com respeito. Se você não tomar cuidado, você cria coisas, como já aconteceu com o ex-goleiro do Vasco, chamado Barbosa, que virou um maldito, que morreu praticamente na miséria, porque nem trabalha com isso, que ele virou um homem que dava azar. Como já aconteceu com o Muralha, no Flamengo, teve que mudar de país. Enquanto não houver respeito ao ser humano, a coisa não vai andar. Eu sei que é uma questão de falta de cultura, é uma questão de ignorância, mas se esse país não crescer, não adianta. Enquanto a gente ficou olhando o futebol como um esporte de vilões, de heróis, não tem como funcionar. O país não funciona. Não é um jogo de vilões e heróis. É um divertimento, uma diversão. Então, por favor, as pessoas frustradas, as pessoas que deixam todos os seus recalcos para o futebol, deixam o futebol de lado. Não precisamos de recalcados. Não precisamos de pessoas normalmente fracassadas que querem descontar no jogo de futebol os seus recalcos e as suas incompetências. Casagrande, grandioso, mesmo sendo funcionário da Rede Globo, fez essa postagem a respeito do caso Sidão. Eu quero pedir desculpas ao Sidão por essa ironia de mau gosto com esse troféu ridículo. O Sidão é um trabalhador honesto e merece respeito de todos. Me desculpe mesmo. Parabéns, é o caso Sidão. É verdade. Porque aí, ele não, ele, é a empresa dele, mas a Globo não tem nada com isso. Ela simplesmente colocou a situação lá. Mas é uma situação ridícula. O Sidão é um ser humano. Ele pode não ser um goleiro espetacular, mas ele não é palhaço. Ele não está aí para a chacota. Vamos ser recalcados. Deixa o futebol de lado. Não precisamos de recalcados. Pior que você fala de falta de cultura, de falta de educação, mas eu acho que vai até além disso. É falta de empatia. E isso é uma característica humana. O cidadão que é incapaz de se colocar no lugar do outro, ele não precisa ser educado, inteligente. Ele precisa só ser um ser humano na acepção da palavra. Quer dizer, esquece. Esse projeto não precisa ir no futebol, não é? Bota esses imbecis caírem fora. E a chacota, merece respeito, sabe? Faltou respeito com o cidadão, que teve um dia infeliz. De novo, só para ressaltar, os profissionais da Rede Globo ficaram extremamente constrangidos. Eles foram muito decentes, eles fizeram o trabalho deles profissional, mas foi uma situação que foi ruim para todo mundo, por causa dos... Olha, eu lembrei muito, lembrei muito do... aquele filósofo italiano que escreveu na internet que a internet, ela... imbecis sempre existiram. Humberto Eco? Humberto Eco. A internet... é, imbecis sempre existiram, a internet globalizou a imbecilidade. E aí eu vi uma frase que diz muito também, foi uma amiga que disse uma vez, as pessoas confundem liberdade de expressão com liberdade de recalque. são recalcadas. Elas depositam no outro toda uma carga de frustração que é dela. Ela é incapaz de estar vestindo a camisa de um grande clube, de estar num campo de futebol jogando e é muito mais fácil apontar o dedo. Até porque muitas pessoas da internet, esses internautas aí, eles não entendem nada de futebol. Não. Se votaram no Cidão como o craque do jogo, já é por aí... Foi por maldade, por recalque, por ignorância. O grande Silvio Luiz, ele dizia pra mim assim, Miller, em certas ocasiões, o árbitro tem que colocar a regra 18. Mas só tem 17 regras, não. Bom senso. Ô Flávio, a Globo já colocou... Não, presidente. A Globo postou aqui Eu acho o seguinte, o chefe de Guilherme, eu acho que não teve nada de mais. Porque o futebol tá chato, o futebol não tá divertido, não tá alegre. E o Cidão devia pegar esse troféu e falar assim, pô gente, obrigado. Vira as costas e joga o troféu fora. Mas ele pegou, ele foi, ele foi, ele foi o vestiário. Ele teve o vestiário. O problema, Chico, é dar valor a voto de idiota. Esse é o futebol. Exatamente. Esses idiotas que fizeram... Tem que ter o negócio. Mas idiota precisa cair fora do futebol. Qual é o problema? Não vejo problema nenhum. Eu sou chamado de viado lá no Palestra Itália, até hoje. Os caras ganham Chico Lang, viado, Chico Lang, viado. E eu não fico chateado com isso. Eu não fico chateado com isso. Então eu acho o seguinte, tem que levar as coisas uma boa. Você não pode, você não pode radicalizar. Não pode. Sabe o que acontece, Chico? O jogador tá saindo ali do futebol, já chateado. E não é isso. Como é que amanhã o filho dele vai pra escola? o cara tá abalado. Amanhã o filho dele vai pra escola. Eu quero ver como é que... Ué, mas os meus filhos vão pra escola e ninguém chama, ó, o seu pai é um viado. Ninguém chama. Mas é diferente. Eu acho assim, você tem que ter... A dimensão é outra. Você tem que ter... É viado. Eu tenho, eu tenho bom humor. Eu acho que as coisas vão sempre dar certo. Sim, é viado, claro. Agora, agora, no caso dele ali, fizeram chacota, quiseram fazer um profissional de palhaço. Mas o povo fez chacota. Os palhaços quiseram fazer isso. Ele teve 90% de votação, então todo mundo votou pro chacota? Claro, claro. Pelo amor de Deus. É só ver a atuação dele. Agora você não falou de jogo, mas tem um tragédia. Não foi bem. Ele foi um outro erro, mas... A Globo já anunciou. Eu acho que não tem nada demais. E a culpa é do goleiro. Eu acho que não tem nada demais. A Globo já anunciou, Flávio, que vai mudar o formato do craque do jogo e pediu desculpas ao Cidão. Boa! O Globo anunciou isso, já colocou no site. Não, o Globo é uma emissora importante, é uma emissora séria. Foi um momento de constrangimento pra todo mundo, mas não me surpreende. Não me surpreende. A rede social, ela globalizou a imbecilidade. O que não quer dizer que todo mundo tava... E parece que o Cidão foi o grande responsável pela derrota do Vasco. Quantas finalizações nós contamos aqui do Santos no gol, quantos gols... O seu poder ter feito nove, dez gols? Quer dizer, apresentou um volume de jogo absurdo. É difícil pra qualquer goleiro. Seu trem, o 3x0 ficou barato. O time do Vasco é fraco. O time do Vasco vai lutar pra... Aliás, o Lucho Gogo tava lá. Tecnicamente é fraco. Por que ele foi pro Vasco? Por que ele foi pro Vasco? Fosse por outro time que tivesse uma defesa mais sólida. E outra coisa, a cultura do brasileiro é pôr apelido e tirar sarro. Isso que é verdade, é a grande verdade. Olha o Bandeleiro Chiburgo lá. O Bandeleiro Chiburgo foi lá no estádio. Olha o Chiburgo, a cara dele. A primeira coisa que você faz é pôr apelido. É, mas o Mário Sérgio Cortella, que você veio aqui domingo passado, costuma dizer, né, que a brincadeira ela só é interessante quando as duas partes se divertem. Exatamente. Se uma sai chateada e só uma se diverte, deixou de ser brincadeira pra ser a chacota. Quer dizer, Chico, eu entendo você que tá falando, às vezes o futebol tá chato, mas aí faltou muito respeito. O que é que o telespectador tá dizendo? Já já é uma matéria especialíssima com o badaladíssimo Jorge de Sampaoli. O pessoal ainda tá falando bastante de centroavante do Santos. O pessoal concordou muito tanto com o Celso Cardoso quanto com o Flávio Prado nessa situação do Sidão. E tem gente perguntando se não tem nenhum camisa nova na base do Peixe. Tem. Tanto tem que já tem o Caio Jorge, que é um nove. E nós temos o Yuri Alberto, também que vem da base, goleador também. São dois meninos. O Yuri já tá um ano já conosco, lá em cima. Nós estamos no Tentop e já fizeram algum pedido aí? Sim. Não, pediram duas coisas aqui. Sim, vamos lá. A primeira é o Chico Lang com camisa do São Paulo e um rapaz... Quero ver o senhor falar agora que o futebol tá chato, que o senhor não tem brincadeira. Eu ponho a camisa do São Paulo. Cadê a camisa do São Paulo? Eu ponho. Semana que vem. Tem uma outra pedida pro Flávio Prado que é pra jantar com o Flávio Prado no Alfama dos Marinheiros. Tem um rapaz. Também vai ser topado. Mas só que, peraí, a primeira o Chico já topou com seu senso de humor bacana. Lógico, pô. A segunda só se a gente subir. Já subiu. Não, não, mas ainda não tinha contado. Onde estamos? Onde estamos agora? E oitavo. E oitavo? Então tem que subir pra sétimo. Mais um. Mas eu não sabia. Estamos em oitavo. Não, esses dois eram de oito. Vai pra sétimo. Não, vamos pra sétimo. Não, vamos pra sétimo. Literalmente, você está tirando da reta. Não, sétimo e vamos ter um jantar no Rolófão dos Marinhos. Olha, São Paulo chegou e tá abafando. Tá gerando um monte de elogio. Tá gerando inveja, dor de cotovelo, criando o modelo. É uma figuraça. Vamos conhecer esse técnico que o Pérez trouxe pro futebol brasileiro. A gente é grato a ele pelo benefício que vai trazer e a médio prazo mais ainda pro nosso futebol. Vamos conhecer um pouco mais. Bom, se fica... Além de não parar um segundo na área técnica durante os jogos, o técnico Jorge Sampaoli, aquele mesmo dos braços tatuados, conquistou a torcida do Peixe e a cidade. Seja pelos seus passeios de bicicleta, por selfies com torcedores, por liberar crianças que estavam em uma árvore a assistir o treinamento. A última do simpático argentino são os treinos de futebol no Canal 1 da Praia de Santos. O Rodrigo é o professor da escolinha de futebol montada aqui no Canal 1, em Santos. Um projeto que ocorre ao lado da casa do Sampaoli, né, Rodrigo? Foi surpresa pra você também encontrar ele aqui? Ele tem interesse em vir treinar? É, assim... A maior surpresa é eu virar professor do professor, né? Então ele virou aluno, dia de aluno, mas não. Ele passou várias vezes, ele é muito interessado. Eu creio que por qualquer modalidade esportiva. Só que o futebol, assim, ele é tão inteligente que ele estudou um dia a aula pra poder depois vir fazer aula. É assim, o que ele gosta muito, que ele falou assim, alto rendimento, ele... É pegado. É que nem aquele treino, eu tô batendo palma e eu pode colocar pra correr. Ele pede isso, tá correndo, eu acho que no sangue dele mesmo, é uma pegada. Pelas imagens gravadas pelo repórter Lucas Mousset, é possível entender por que a atividade caiu no gosto do treinador. Quando alguém levanta a bola errada, ele reclama, ele quer que a pessoa, o passador jogue a bola correta pra ele, então, assim, ele tá aqui pra ajudar todos e também aprender, ele leva muito a sério, muito. Até mesmo o rei das pedaladas fez um desafio para Sampaoli. Se Sampaoli vai conquistar alguma taça com o Santos, só o tempo dirá. Por enquanto, o profe é uma promessa do futebol e campeão em um quesito na baixada. Popularidade. Olha, eu já vi tanto cara que não tinha nada a ver com a cidade de Santos. Vai pra Santos, vai pra Santos, fica morando lá, hein, presidente? O Serginho Chulapa mesmo, né? O cara é atilheiro do Corinthians, atilheiro do São Paulo, foi pra Santos e ficou morando lá. De repente, o São Paulo, ele fica morando pra sempre lá em Santos. É, o São Paulo, ele casou com a cidade, né? Então, isso é legal. É querido na cidade. É que eu te falei, ele já anda de bicicleta, roubaram a bicicleta dele na porta de um banco, aí fizeram lá uma vaquinha, deram uma bicicleta pra ele, né? E apareceu outra também, né? É, apareceu. Apareceu, apareceu as duas, né? É, mas ele é muito querido na cidade, é uma coisa... Eu sou sócio do Santos há 40 anos, quer dizer, há 40 e poucos eu frequento o clube, e eu nunca vi um fenômeno desse. Nunca vi. A cidade... E ele disse pra mim, um tempo atrás, ele falou, presidente, eu posso até sair do Santos, mas essa cidade, desejo não sair mais. Eu tô falando, é impressionante. Essa história da árvore é um negócio muito curioso, porque ele chamou a molecada que tava na árvore. Foi legal, foi tudo bacana, molecada carente e tal. Mas o São Paulo, ele tem uma história ligada à árvore que mostra a persistência dele. Ele é absolutamente doente por é louco o Bielsa. Tudo, todos os gestos dele são do Bielsa. Eu arrisco dizer até que se o Bielsa tiver tatuagem, até a tatuagem é igual. Ele ama o Bielsa. Todos os movimentos... Quem estiver vendo o campeonato inglês, série B, veja no Jovem do Líder, os movimentos do Bielsa são todos movimentos do São Paulo, né? Só que o Bielsa também não gostava de ficar falando, de dar entrevista, nada. O que fez o São Paulo? Ele ficava observando o trabalho do Bielsa das árvores em volta do campo. E ficava olhando. Assim que ele virou treinador. Tal a fixação pelo Bielsa. E deu muito certo. Eu tenho certeza, quando ele viu os meninos na árvore, ele falou assim, nossa, ele veio pra ele essa lembrança do sonho da molecada de ver. E é bem legal. E o que chama atenção também no São Paulo e Flávio, é algo que tem também no Cristiano Ronaldo, só pra comparação, o Cristiano Ronaldo parece que comprou uma vez uma mesa de sinuca, alguma coisa assim, e ele não chamou ninguém pra jogar com ele até ele tá apto, né? Treinar pra jogar e ganhar. Poxa vida, futebol, você imagina que é uma brincadeira, uma descontração. A competitividade dele é tão grande que ele faz aula e leva a sério que é pra poder jogar bem o suficiente pra ganhar, mesmo na brincadeira. Então, o que mostra o alto nível de competitividade do São Paulo. Isso é legal. E o cuidado, assim, com aprender, com a execução. Não, por acaso, a gente vê depois nos jogadores que ele comanda no time do Santos. Ô, Flávio, eu acho que não vai dar certo ele jogando futebol, né? Não, por quê? Porque era baixinho. Ô, Romário jogava pra caramba? É, mas o Romário é outra coisa. O Romário tá além da curva. Mas é, mas o... O São Paulo, ele não tem nada de mais. Ele é um bom treinador. Muito. Agora, jogador, que eu saiba, ele é peça, né? Presidente, conta mais algumas coisinhas do São Paulo, da característica dele. Olha, o São Paulo, ele é um operário do futebol, ele é um apaixonado por futebol, estudioso, né? E ele respira o futebol, é impressionante. Também nunca tinha visto na minha vida. Ele respira futebol, acho que umas 16 horas por dia. E ele só desliga pra dormir e nem sei se ele desliga. Ô, Miller, o treinador mais intenso faz diferença pro jogador? Ah, sem dúvida nenhuma, né, Flávio? Faz. Lembra o que o Chulapa falou aqui? Que já escurecendo, ele tá treinando ainda o time na Vila Belmiro, lá no CT do Santos. Isso reflete nos jogadores. Porque o jogador boleiro se reúne depois do treino, se reúne pra jantar, se reúne na concentração, que vive mais em concentração hoje no hotel. E aquela resenha de quarto sempre é a mesma, né? Poxa, o treinador, pilhado. O treinador, ele gosta do treinador, ele exige. Quer dizer, isso aí reflete no jogador positivamente. É o que tá acontecendo com o sapo do Santos. Faz diferença, Elton? Faz diferença? Ah, faz muito. É, acho que incentiva os atletas a conquistarem essa coisa, essa gana de vencer, de vencer. Porque o que o treinador transmite pra equipe dele reflete muito dentro de campo. Então, se há um treinador competitivo que gosta de vencer, que gosta de ganhar, a equipe abraça e compra a ideia do treinador. Assim foi com a gente lá no Audax. Já, já nós vamos ter uma tela especial do Elton, lá do fundo do poço, até aqui. Hoje é a história de superação. Eu queria só perguntar uma coisa pro presidente. Não sei se vai ficar à vontade pra falar ou não. Alguma vez, nesses quatro, cinco meses de trabalho de Sampaoli, chegou a apresentar pro senhor aqui, olha, presidente, ganhou uma proposta de tal lugar pra ir trabalhar. Aconteceu isso ou não? Eu acho que não. Não. Isso é difícil. Hashtag mesa redonda. Vamos lá, Guilherme? Subimos? Estamos no lugar? Não, ainda não subimos. Não subimos mais nada. Então, ainda não tem o que cumprir. Você tá, né? Vamos lá. Tá dando a chance pro pessoal aí. Manda a hashtag mesa redonda que a gente compra. O Lucas Muzete, que trabalha conosco aqui no Brasil Esportiva.com, quer saber como está a negociação com o Uribe do Flamengo? Ó, houve um interesse com o Uribe, a gente chegou a negociar com o Flamengo e em determinado momento deu uma parada. O Uribe hoje tem uma lesão no tornozelo e nós estamos precisando de um jogador pra jogar rápido, pra vir pro Santos já ser escalado. Nós precisamos de um nove, mas um nove que esteja inteiro. Tem chance ainda do Uribe? Não, tem, tem. Eles estão verificando lá a contusão dele, que estado tá, né? Se for por poucos dias, uma semana ou dez dias, fica muito mais fácil de contratar do que você ter que esperar. Ô, presidente, esse jogo de hoje não deu prejuízo no Pacaembu, não? Olha, prejuízo não deu. É óbvio que é um jogo que se fosse lá em Santos estaria mais vazio e como esteve vazio aqui, né? Doze mil, treze mil pessoas. Pra gente ganhar dinheiro mesmo tem que ser uns vinte mil. E na vila? Pra ganhar dinheiro tem que ser quanto? A vila é difícil ganhar dinheiro com ela lotada, né? É muito difícil. A vila, nós desejamos fazer um retrofit. Há um arquiteto trabalhando pra melhorar a vila, pra que ela se torne um arena, uma pequena arena, mas pra fazer jogo. Tem como fazer. Tem como fazer, gente. O problema da vila Belmiro é que ela tem dezessete mil e quinhentos metros quadrados. Então, tem que fazer uma ginástica pra você ter um estádio e ter uma arena confortável pra dezoito, vinte mil pessoas. Mas aí teria que derrubar e fazer de novo? Não, não. É um retrofit e ele veio por cima. Ah, tá. O campo do Liverpool, o Liverpool comprou de um time lá da Inglaterra e eles fizeram um retrofit. Vai lá, corta, né? É como se fosse uma lâmina. Vai encaixando as peças. De certa forma, o campo do Palmeiras foi assim. Só que tem muita coisa da estrutura. Que ficou embaixo. Tem muita coisa que tá coberta. Agora, presidente, o time jogando bonito, técnico internacional, disputou a Copa do Mundo, paparicado, admirado. O que que acontece com o torcedor... E dá audiência quando põe na televisão. O que que acontece com o torcedor cientista não vai pro estadio? É um fenômeno já antigo. Quando o Santos contratou o Robinho, não era na sua gestão, imaginava-se também que o público responderia e com isso também o custo-benefício, Robinho, fosse bom por causa da presença do público. Sem dúvida. É uma... É um estudo que a gente faz. Também nos preocupamos com isso. Quando eu falo jogar em São Paulo, é porque uma grande parte, ou a grande parte do Santos estão aqui em São Paulo, mas o torcedor tem que comparecer, ele tem que apoiar. Não adianta você ter seis, sete jogadores de seleção e você não ter público. Então, o torcedor... Eu até, Pedro, aí no começo da temporada, muita chuva no Paquembu, pegamos jogos, quase todos jogos com chuvas, aí teve renda um pouco menor, mas teve renda, né? A questão contra o Corinthians, 41 mil pessoas. Ora, se eu tenho, torcida única, 41 mil pessoas para assistir um jogo num clássico contra o Corinthians, eu tenho que ter pelo menos 20, 20, que é metade, para esses jogos contra o Vasco, jogos importantes também. E é aquele apelo que a gente faz para o torcedor do Santos, tem que comparecer, senão eu não vou ter que jogar na Vila, só na Vila. Eu acho que o Santos, ele vai acabar chamando o público que nem é do Santos, porque o futebol está muito bonito. Desculpe, Chico. Não, nada, imagina. Eu acho, presidente, que a torcida do Santos ainda não compareceu, porque ela é pobre. Ela não é uma torcida que tem um nível social de classe média, por exemplo. Pelo contrário, ela é pobre. Então, se o senhor quer 20 mil pessoas, o senhor tem que baixar os ingressos, não tem jeito, senão não vai ninguém. O senhor concorda comigo? Não, 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 desculpe até discordar. O Santos, a torcida é o contrário. O estudo que a gente fez, o Santos tem uma torcida elite, que é essa que está comparecendo nos jogos. Que são pobre. Essas do 41 mil pagantes, a gente percebeu também. Então, a torcida tem um nível muito bom. E ela precisa comparecer. Tem que se coçar, né? A TV prestou um bom serviço, prestou bom serviço para o futebol brasileiro. Quando ela passou para todo mundo ter o direito de assistir, o cara paga lá 70, 80 reais, senta, assiste todos os jogos do campeonato. Então, esse foi um serviço legal. Mas, de um outro lado, botou muito o torcedor de sofá. Que é o torcedor que dificilmente levanta. E a nossa tentativa de trazer uma inovação para o futebol brasileiro é também trazer mais pessoas para o estádio. Porque isso é uma coisa casada. Você tem um grande... Eu não conheço nem um grande time que não tenha receita. Porque ele não sobrevive. Ele acaba logo. Não tem jeito. Bom, o Corinthians ontem lotou o estádio. Faltou bola. Vamos ver. Você sabe que eu não gosto de falar de arbitragem. Os especialistas estão aí, né? Tem o VAR. Fazer o quê? Tem que respeitar a opinião do árbitro. Então, o que eu falei para vocês? Eu... Eu achei penso. Mas, aquilo que eu falei, né? A interpretação do árbitro, ele foi analisar, viu no VAR. Mas, aquilo que eu falo. Aí, cabe a vocês, aos especialistas, analisarem. Mas, o Corinthians competiu bastante hoje. A gente sabia da qualidade também da equipe adversária. A equipe do Grêmio está jogando muito tempo junto. Sabíamos disso. E sabíamos que a gente tinha que neutralizar, principalmente, alguns jogadores deles. Mas, está de parabéns que somamos um ponto. É contra uma equipe grande. Então, quanto mais pontos você somar... Sei que nem sempre a gente vai jogar bem. Mas, eu procuro sempre trabalhar, sempre dar o meu melhor no treinamento, nos jogos. Sempre poder ajudar. Mas, isso é a decisão dele. Mas, a gente... A gente só tem que trabalhar, né? Para poder voltar. Hoje, pude ajudar o time. O Grêmio jogou bem. É um jogo bastante tático, né? É sempre muito difícil enfrentar a equipe do Carilli. Taticamente, é uma equipe que marca bastante. Aproveita muito os contra-ataques deixados pelo adversário. O resultado em si, ele foi muito bom para o Grêmio. Não é fácil você vir aqui e sair com um ponto ou com três pontos diante da bela equipe do Corinthians. Então, sem bola, nosso jogo foi muito bom. Acho que a gente finalizou mais. Eles ficaram mais com a bola. É algo que a gente tem que melhorar, né? E nós sabemos disso, não só eu, como os jogadores, que a gente tem que melhorar muito com a bola ainda. Mas, estamos num processo de melhora. A partir de agora, o Corinthians encara uma maratona de jogos decisivos. Serão nove partidas em um mês até a parada para a Copa América. Serão cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro. Dois pela Copa Sul-Americana e dois pela Copa do Brasil. A competição em que o Timão enfrenta o Flamengo pelas oitavas de final. E o primeiro jogo será na quarta-feira, aqui na Arena. Eu sei que para o jogo do Flamengo, pelo tempo que eu tenho e a semana que eu tive para recuperar a parte física, eu sei que eu tenho os jogadores inteiros para a quarta. Aí depois a gente pensa no que fazer no sábado. E aí já tem segunda-feira, a gente sabe o que vai acontecer na Sul-Americana. Pode jogar na terça, pode jogar na quarta, pode jogar na quinta. Esse vai ser o nosso grande desafio até a parada da Copa América. Aí não dá, né? Aí não dá para cobrar o treinador. O Carilli fala, desculpa Flávio, ele fala que pode jogar na terça, na quarta, na quinta. Voltou para a data original, dia 4. O CBF havia mudado e hoje voltou atrás. Houve um lance. O jogo foi bem morto. E nós também estamos brigando, não queremos jogar no dia 6, já fizemos ofício para a CBF, nós queremos jogar ou dia 3 ou dia 4, ou a isonomia, porque se a gente jogar no dia 6 como eles querem, nós vamos perder metade do time. Isso a gente não vai admitir de forma alguma. Perfeito. O jogo foi bem fraco. Teve um lance só que gerou polêmica, um pênalti marcado que o VAR anulou. O pênalti seria para o Grêmio. Vamos ver. Para você mesmo. Eu que sou contra o VAR, para mim foi pênalti. O juiz foi bem. Por exemplo, lá na arena não tem jeito. Lá não tem jeito. Caiu na rede. Foi um prato cheio para você, VAR. Era tudo o que ele estava esperando. Não, eu só precisava ver. Esse é um prato cheio, está vendo? Não, não. E o senhor fica aí. Não, eu só perguntei. É perguntar no ofente. O senhor que mandou botar esse lance aí, né? Não, para mim não foi. Eu não daria, eu não daria. Eu acho que o... Ó, reza a lenda que a interpretação do VAR foi de que o jogador do Grêmio jogou na direção do braço. Sim. Por maldade. É, o Luan. Pode ser. Pode ser. Mas se for no ataque, para. Aí sim, para e já está valendo a regra, né? O pessoal está mandando VAR Corinthians aqui, então. VAR Corinthians. Gente, o Elton está aqui com a gente porque ele é um caso de uma mudança de vida, de aproveitar uma oportunidade. Pouca gente no Brasil tem uma segunda chance. Muitos têm uma segunda chance e não aproveitam. Não foi o caso do nosso Elton. Vamos ver. E aí E aí E aí E aí E aí Uma delas E vira a volta na decisão da Copinha. Depois da denúncia de que o zagueiro Brandon do Paulista de Jundiaí atuava com uma identidade falsa na Copa São Paulo de Futebol Júnior, A Federação Paulista de Futebol excluiu o clube da competição e com isso o Batatais enfrenta o Corinthians na decisão de quarta-feira. Eu fiz porque eu fiz porque eu quis e tomei uma medida desesperada para tentar mudar um quadro de uma situação que eu já vivi há bastante tempo. Eu não temo ser taxado como o Gato da Copinha para o resto da vida. Não existe atalhos. Não existe atalhos. Tem que correr o percurso até a chegada. Não existe atalhos numa vida de sucesso. Eu sempre gostei de jogar bola, mas sempre fui muito eclético, né? Sempre gostei de música, gostava de desenhar também. Eu conheci o futebol bem pequeno. Meu pai era apaixonado, meu pai é apaixonado por futebol. E aí quando ele soube que nos meus primeiros passos, quando ele botou a bola e viu que eu era canhoto, ele falou, opa, esse aí vai jogar descalço, jogando bola, cantapando o dedo. Era assim que era a minha infância. Já passei fome. Eu lembro, eu tinha acabado de sair de casa para jogar futebol. Já estava para a juventude, já saindo da adolescência. E nessa transição de mudar de clube, não ter muita estrutura, fiquei na rodoviária algumas horas. Quando eu vim para São Paulo também, o frio me pegou. Talvez se eu não passasse por isso, eu teria desistido mais fácil. E as coisas que eu passei me fazem hoje lutar com mais ganho e com mais vigor. Foi uma experiência bem difícil. Eu posso dizer que... Não me matou, mas me fortaleceu como um homem. Da minha rua, eu sou um dos poucos que sobraram, eu posso dizer. Pela proximidade que a vida controversa era, perto da gente, eram muitos caminhos ruins. Eu posso garantir que eu sou um dos sobreviventes do meu pai. Eu poderia dizer com toda certeza que eu seria só mais um. Ser mais um, no modo geral, no bolo da sociedade. Mais um que seria escravo desse sistema aí. Meus pais são os meus heróis. Tanto meu pai quanto a minha mãe. Eles são o motivo que me faz acordar todo dia e ter vontade de correr atrás daquilo que eu sempre sonhei. Eu posso dizer que eu estou começando a progredir nesses últimos dias de carreira, assim. Nessas últimas temporadas que eu fui para o Odaxi Rio. Nós conseguimos um título lá, Carioca. E aí eu retornei e eu ia para São Paulo. E aqui em São Paulo, no Odaxi, no Grêmio Osasco Odaxi, nós conseguimos o tão sonhado título de campeão paulista. Féria 3. Ali eu vi que algo melhor pode acontecer. Eu dei a volta por cima. Eu acho que o que eu estou vivendo agora é um momento único. Um momento de glória, vamos dizer assim. Porque da forma como eu fui exposto e de tudo que aconteceu, não era para eu estar vivendo o que eu estou vivendo. Mas por uma oportunidade eu agarrei e eu falei que era a oportunidade da minha vida. Eu tentei retribuir com gratidão e com títulos a oportunidade que me foi dada. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Mas ela que resolveu prestar uma homenagem para você. Vamos ver. Oi, meu filho. Hoje eu estou aqui, muito feliz, muito orgulhosa de você, pela sua vitória, sua conquista, pelo Odaxi. Seu sonho de menino está se realizando. E eu, mais que ninguém, acompanhei tudo aí que você passou nessa trajetória. E todos nós aqui da sua família estamos muito felizes com essa vitória. Porque foi uma luta, um tempo muito difícil, o tempo que você resolveu ser jogador de futebol. Muito feliz por ser sua mãe, você é um filho maravilhoso. Só dá alegria aqui para nós. E é isso. Agora é o começo de tudo. E daqui para frente, muitas boas coisas vão acontecer na sua vida. Eu creio em Deus. Obrigado por ser esse filho tão bom para mim. Eu te amo. E um beijo da sua mãe. Quando você imaginou que poderia dar a volta por cima, Gato? Como a dona Vânia disse para mim que acreditava em mim, eu acho que essa mulher me fez e me faz lutar por aquilo que eu acredito. Essa mulher aí é a causadora de todos os meus esforços. Presidente Pérez, o caso do Elton é um menino que teve uma nova chance. O senhor deve ter visto muito caso de pessoas que poderiam ter ido mais longe e não tiveram uma segunda chance. Não tenho a menor dúvida. Conheço vários casos, inclusive no Santos, tivemos também. Mas eu acho que a superação é que faz o grande homem. E ele, pelo que ele está dizendo, pela conquista e também por recuperar ou voltar a sua trajetória no futebol, só tem elogio para ele e eu acredito que o objetivo é tudo na vida. A gente tem que sonhar e buscar esse sonho e acreditar na nossa mãe, na nossa esposa, entendeu? Não, é essas pessoas que você tem que se ancorar e ir em frente. Eu tenho certeza que você vai chegar lá como você está chegando. E eu admiro também você, até pelo que você disse ali, as oportunidades de outros caminhos foram grandes, mas você teve sabedoria de ir no caminho certo. Então, a questão que aconteceu com você na Taça São Paulo, a questão da documentação, é superar agora, olhar para frente e o Ayrton Cid dizia isso, né? O importante não é, se você está em um determinado ponto, você tem todas as possibilidades de fazer um novo início. E ele está fazendo um novo início aí, parabéns para você. O mais, acho que vale a pena a reflexão, Flávio, porque o alto por circunstâncias ou não, na busca de sair de uma realidade que era ruim, de uma oportunidade, acabou cometendo um erro. E aí, quando acontece o erro, você vê um monte de gente apontando o dedo, fazendo, você errou, você é isso, você é aquilo. E normalmente, se você for olhar a vida do cara, ele é muito pior. Quanto maior o julgador, mais pilantra ele é. E aí, essa mesma mão que aponta o dedo, você vê alguém que pega, em vez de apontar o dedo e puxa, que foi o caso do Vampeta. Eu estou falando aqui, estou arrepiado, porque o Vampeta tem muita responsabilidade nessa nova chance do Elton, que ele soube aproveitar. Então, às vezes, é muito mais você pensar, quando há um erro, e ele pagou pelo erro dele, ficou suspenso, acabou e teve uma nova chance. E assim, quantas outras pessoas poderiam ter uma nova chance, se em vez de ficarem apontando o dedo, derem uma mão para puxar? Isso seria fundamental. Aquela velha história, né, Flávio? Todo acusador é um pecador disfarçado. É verdade. Então, eu sempre aprendi uma coisa na vida, Flávio, até com muitos maus momentos que eu passei na vida, que quando você está bem, quando você está bem, todo mundo te conhece. Agora, quando você está mal, você conhece todo mundo. Flávio, eu quero dar os parabéns para você. Fica de pé, meu filho. E um abraço, que você merece. E vai em frente, hein, que você tem bom futebol, tá? E você, meu irmão Chico Lang, também está dando a volta por cima de um momento tão difícil que ele viu. Ainda temos dois ganhadores, dois subindo. Tenho certeza disso. Vamos com mesa quadrada, gente. Vamos rir, vamos brincar. Aliás, mesa quadrada tem o matizado do Santos também. Vamos ver. Vamos ver. Fala, pessoal. Está começando mesa quadrada. Hoje com um cara que desandou a fazer gol esse ano, né, Benício? Pois é, está voando. O Giamó está aqui no Santos. Quem não se lembra do começo da carreira dele na portuguesa? Estava naquele time da Barcelusa. Consegui chegar ao profissional com 18, né, naquela época da Barcelusa. Não tive tantas oportunidades, mas pude aprender bastante, né, naquela época. Tivemos aquele incidente, né, que a gente acabou caindo, né. E ali, foi complicado aquele momento para um jovem, né, de 18, 19 anos, que tinha acabado de subir, né, do profissional ali, estava vivendo ainda, né, coisas novas. Aí o Giam saiu da Lusa, né, a Lusa caiu para a Série B, depois Série C, caiu para A2 do Paulistão e aí o Giam foi para Fortaleza. Cheguei lá em setembro, fiz um jogo, acho, da Série C, que foi os jogos do mata-mata. Fiz um jogo antes e aí teve esses dois jogos, a gente não subiu para a Série C. E aí eu fiz o campeonato cearense e aí teve essa proposta do Santos, que foi algo que eu nem esperava, né. E aqui no Santos, bicho, tem um monte de estrangeiro agora, né, tem venezuelano, que é o soteudo pequenininho, tem peruano, colombiano e brasileiro. Parece que os brasileiros são mais estrangeiros do que os caras, porque os caras falam espanhol. Qual que é o estrangeiro mais resenheiro desse time aí, velho? É verdade, né, e eles têm nos ajudado também, né, com o São Paulo, né. Algo que a gente não entende, a gente, pô, o Sanches, pô, o Délio, o que o cara falou ali, eles ainda falam um pouquinho de português, o Copete, que tá há muito tempo aqui já, então já entende bastante, eles têm nos ajudado. O Sanches é um cara bem engraçado. O Soteudo também chegou agora, batiu. Os caras zoaram ele com aquele anão, velho, ele tá pequeno. São demais aqueles vídeos, cara. Ele fica bravo, fica batendo em todo mundo. Mas esse aí não ficou bravo, ele ficou mais bravo no outro, colocaram a mesa de criança do lado. Foi no restaurante. A gente chegou, assim, eu olhei pro lado, assim, uma mesinha de criança, mas isso aí é para o Soteudo, certeza. O pior foi os gringos que inventaram, foi o Sanches e o Délio que inventaram. Vamos para um novo quadro agora, Vinícius? É, um quadro novo, diferente, no mínimo exótico. São perguntas aleatórias. Bom, gente, é bem difícil, tem muita gente que não sabe o que responder, tem opiniões diferentes, já aconteceu alguns casos no Brasil. E é polêmico, né? É polêmico, é um negócio bem polêmico. Você acredita em alienígena? Não acredita? Pô, cara, foi aquele varginho lá, mano. Eu não acredito, né? É como você falou, né? Tem pessoas que acreditam e tudo mais. Eu não. Só venda? Só venda. Então fica aí para os EPs aí que estão aqui no Brasil, aparecer aí para o Jamal até começar a acreditar em vocês. Só acredito venda. Rodízio. Japa, de pizza, de carne, alternativa de outros. Rapaz, difícil, hein? Rodízio é da hora, né, mano? Comida é comigo mesmo, porque a minha esposa, eu vou no japa. Japa. Japa? Eu gosto. Mas comem tudo, salmão, atum, tudo, né? Porque os caras que vão no japa só comem o grelhadinho. É, não. Não, pode ir com o cara, pode ir com o cara. Não, o negócio tem que ir todos. E a torcida criou música, né, Gui? Verdade. Torcida não, na verdade a Santos TV, o Santos Depressivo, fizeram uma paródia de um funk aí, Muito bom, vamos soltar um pouquinho? Vamos, vamos dar uma olhada. O autor, o cara que cantou, está aqui do lado, vem aqui, por favor. Vem aqui. Ele está com um casaco que é bem do tamanho dele, vem ver. Vem, vem. Cara, você vai dar uma palhinha para ele? Você vai ter que me ajudar, entendeu? Não, 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 não. Uma palhinha, cara. A voz era dele. O pessoal vai ver o vídeo, vai ver que é a sua voz, então você tem que dublar aqui. Olha aqui, ó. Caramba, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, não, uma palhinha só. Uma palhinha, vai. Vai lá, então, vai. São Paulo lhe deu papo, hoje o Santos vai vencer. Nosso meio é entrosado, eles botam para ver ver. O Pituca e sua canhota, o Deliz é proceder. Mas o monstro da meiota, já vou logo te dizer. Tá! Agora vamos para a pergunta do nosso internal, que é o nosso estagiário Felipe Salum, tem a pergunta aí. Diga aí, Salum. Se ele gosta de jogar mais no Pacaembu ou na Vila Belmiro. Vila Belmiro ou Pacaembu? Rapaz, acho que a gente gosta de jogar na Vila, né, por ser a nossa casa, mas é claro que o Pacaembu, a nossa torcida comparece também. A identidade do Santos é a Vila Belmiro, mas é claro que no Pacaembu a gente também se sente em casa. Já, eu quero agradecer muito a sua presença, a nossa, na verdade. É, a gente que veio visitar aqui, né. Eu que agradeço, agradeço vocês aí. Tamo junto, mano. Sucesso, mais sucesso no Santos. E você de casa já sabe para falar com a gente, né, Vini? No Twitter, você manda a sua mensagem com o hashtag Mesa Quadrada, vocês pediram o Gemota, que é o próximo jogador que vocês querem ver aqui no Mesa Quadrada, hein? E no Instagram? Arroba Mesa Quadrada Oficial, você pode mandar seu mercado, sua sugestão. Quem você quer ver aqui no Mesa Quadrada, ou no Twitter, ou no Instagram, né, Vini? É isso. Valeu, gente. Obrigado, Jean. Valeu. Falou, mano. Ô, presidente, esse foi outro que cresceu pra caramba com o São Paulo, né? Já estão chamando ele de Jean Messi. Não, mas não. Ele era Jean Morto, aí virou Jean Mito, agora Jean Messi. Jean Messi. Pô, louco. Mas teve uma evolução grande, né? Verdade, verdade. Sobre o comando do São Paulo, né? Esse é um dos que ele adotou e fez jogar futebol. Ele tava pra sair com o Reaventura, presidente, ou não? O Jean Morto? Teve, teve. Teve, né? Algumas possibilidades. Ele ficava no banco, né? Sempre. Era o Jean Morto. Ele entrava. Hoje ele é artilheiro do time. A torcida pegava muito no pé, mas ele se transformou. Isso é um exemplo pra todos nós, né? Ele foi artilheiro do Paulista, né? Superação. Do time do Santos, né? E ainda é artilheiro do time. Sim. É artilheiro do time. Não, é artilheiro do campeonato paulista e ainda é artilheiro do time. O Santos renovou com ele, presidente? Não, ele tem contrato longo, mais uns três anos. É longo o contrato. Mais perguntas pro presidente? Tem mais perguntas pro presidente. O pessoal tá bombando aí na hashtag, não conseguiram subir. Você vai ter que jantar sozinho mesmo, por enquanto. Mas o Chico vai usar a cabeça. Mas eu vou deixar o desafio pra semana que vem. É? Então tá bom. Chegamos no tempo, beleza, o Chico já cumpriu uma parte, semana que vem a gente cumpre. Então, aí... Tem que subir mais. Tem que subir mais. O Chico já cumprir promessa. O senhor se lembra que o senhor ia se fantasiar, porque eu ganhei a aposta da vitória do Corinthians. É? Não é lógico? Eu não lembro. Aí ele esquece. Pois é. Mas o senhor ia se fantasiar de pavilhão nove. Aqui a torcida com listinha, tal, com chapéuzinho. Deixa o Vampetta voltar, que o senhor será cobrado. Isso aí. Vai fazer o programa do pavilhão nove. Olha só, eles vão fazer uma luta contra o Vampetta. O Vampetta tá aqui comigo, mas ele se ferrou, porque ele torceu pro Liverpool e eu torci pro City. Chupa a Vamp. Olha, hoje falando em jantar, como é o nome do rapaz que queria jantar numa forma de maneira? O que queria jantar com você chama José Antônio Gomes. Ô José Antônio Gomes, olha, na hora que a gente subir, tem top semana que vem, a gente acerta isso. Dá tempo de mais uma perguntinha pro presidente? Dá? Então vamos lá. Vamos lá. O Matheus Marques tá perguntando, falando, o Santos anunciou o novo patrocínio, renovações, mais nada do Master. Ele quer saber como estão as negociações pro Master. Estão bem adiantadas, né, alguns pretendentes. O que houve é que nesse período do início do ano, caiu bastante o valor do patrocínio. Então nós estamos com bastante cuidado pra fechar e esperando que isso aí se equalize aí nos próximos 15, 20 dias aí. Mas nós já temos propostas, estamos trabalhando. O Santos, ele tá tranquilo politicamente depois da saída do seu vice? Tá mais tranquilo ou ainda tá... Olha, existe ainda um problema político, que é a questão do Conselho Deliberativo, onde tem uma ala que trabalha muito contra, né? Então é difícil tocar e nós tivemos agora o problema do balanço, aonde ano passado a gente pagou 74 milhões e meio de dívidas das gestões anteriores, obviamente porque recebemos um valor próximo de 100 milhões de reais, que é a primeira trancha do Rodrigo e nós aplicamos em pagar dívida, porque havia muito bloqueio de conta, então a gente teve que tirar isso da frente pra poder trabalhar. A pressão é muito grande, no Conselho Deliberativo eles não consideraram de que esse dinheiro de 100 milhões entrou, 74 milhões acabou virando minha dívida. E com isso houve um estolo na questão da dívida. Mas é o Sami da Globo, que é um comentarista econômico, ele explica isso, de que pra ninguém ficar assustado com o Santos, que não é nada disso, não tem nenhum tipo de gestão temerária, como procuraram rotular. E nós fizemos uma defesa agora, pra que seja revisto essa questão, a gente espera o bom senso, porque quem paga é o Santos. O Santos sangra, paralelamente ao clube que tá andando bem, pagando de dia, com grandes contratações e o time aí ganhando. Perfeito. Guilherme, ganhadores dos prêmios. Vamos lá, primeiro a camisa da Audax, que ganhou foi a Patrícia Lover, a nossa produção vai entrar em contato com você. E a camisa do Santos é o Guilherme, o Odisca chama. Ele que mandou bastante perguntas aí, ganhou essa camisa linda do Santos. Eu quero agradecer mais uma vez a camisa do Santos pro Ricardo da Aluri Sports, do Santos Santos, do Aldax. O Santos foi o nosso presidente. E a enquete? A enquete deu 63% o Sampaoli, ganhou o Sampaoli e o Felipão, atual campeão brasileiro, perdeu. Presidente Pérez, venha sempre, que é garantia de audiência. Obrigado pela grande audiência. Muito obrigado pela sua presença, presidente. É um prazer vir aqui, pessoas inteligentes aqui, conhecem muito futebol, e a gente vem aqui pra aprender um pouco mais. Pra trocar ideia. Obrigado, Flávio. Elton, parabéns pela sua recuperação. Você veio aqui no seu pior momento e veio também no seu melhor momento atual. Mas você só vai subir. Grande abraço. Tchau, tchau. Gente, um abraço. Amanhã, seis da tarde, tem o Gazeta Esportiva pra você. Até lá.